Chama na grande, bota, padeceu, papai? Mane, mane, mane. Eu vou ter agora, papai, a gente pega a... Ei, não é, não é, não é, não é, é isso. Alô? Alô, dona Luísa? É. Dona Luísa, aqui é da boate que a senhora veio ontem pra cá, calambos, que a senhora assim, endodou um pouco demais e já virou e saiu daqui sem se lembrar, se lembra? Não, pois não é eu, não. Ah, porque a senhora estava um pouco alterada, dona Luísa, mas disse assim umas coisas muito bacanas, disse que gostava de mim, que queria me conhecer mais à vontade, entendeu? Não, não foi não, que eu não saí pra lugar nenhum. Mas por que a senhora não lembra? Porque estava muito bêbada. Não, não, senhor, eu não sou essa. Aqui não existe isso. Eu gastei quase meu salário todinho pagando bebidas pra senhora, a senhora muito alterada, sabe, dona senhora? Não, pior, eu não sou, eu não sou nem, eu não sei nem o que diabo é bebida. Eu não sei nem o que é imundiço, eu não sou desse povo, não. Pra lá, você sabe o que não vai ser. Você lembra que quando levantou o vestido, parecia um sapo inchado? Ah, pra lá. Vai ficar aí, escutado, vem como é que ficou esse sapo? Ah, vai até fuxicar. Ai, alguém. Fala. Cadê o sapo inchado? Que limpar isso, eu fiz a... Fesco do... Fesco do... Diga isso pro meu filho não, criatura. Ficadinha, como são? Vou ligar agora? É igual a coicinho de bacuri. É bem... Era o vento de pouco. Alô? Alô, Sônia? Sim. Sônia, aqui é do departamento secreto e a gente tá ligando a respeito de uma lavagem de dinheiro que a senhora estaria fazendo na sua residência, confere. Aonde, aqui? Sim, você e alguns outros elementos lavando dinheiro. Não, o que é que não vai fazer essa? Porra. E não sabia o que é isso, lavagem de dinheiro? Ah, por isso que eu tô ligando, Dona Sônia, porque a gente queria saber, por causa de uma denúncia anônima que viram a senhora com lavagem de dinheiro aí, entendeu? Não vai saber lavar de dinheiro? Lavagem de dinheiro? Não, porque ligou pra nós saber, porque esse telefone foi na casa que não sei o que lavagem de dinheiro. Que conversa é essa? Da onde saiu essa? Saiu daí, eu tô inclusive ligando pra vocês aproveitarem. Quando for fazer a lavagem de dinheiro, lave o bufante também, porque tá muito fagarento. Lave o seu da sua mãe. Oi? Que eu não tô afim disso não. Pode ligar e não esqueça a conversa. Eu como? Que eu não quero saber não, seu porra. Respeito. Responte comigo não, respeite você que me respeite. Ah? Que você vem com as conversas, não achita pra mim. Eu não estou, eu não liguei pra você. Eu não liguei. Vocês que ligaram pra mim. Me insultando com essa curação de dinheiro. Pois então, você, você é que vai fazer de me respeitar. E não me ligue mais pra cá não, por favor. Não vou procurar o endereço e vai dar pra cá por isso. E eu lavoi, que dinheiro. Vai lavar o c**** da sua mãe. Cascade de novo. Misericórdia. Obrigadinha. Como são os... Agora, você pega uma daqueles... Desaturamente. Eu quero ver o pipoca. E eu também. Será, hein? Homem. 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 Oi. Opa, Jazuíno, tudo bom? Tá tudo bom, né? Tá, dá mais. Ei, Jazuíno, como é que a gente faz o negócio do implante de cabelo que você pediu? Não é eu, não. Você vai querer com mecha ou com franjinha? Não, não foi eu, não. Jazuíno, mas você não queria fazer o implante capilar? O que foi que aconteceu? Desistiu, foi? Rapaz, nunca nem vi falar desse negócio. Eu, pra quem é o culpado, eu vou passar aqui pra minha esposa. Rapaz, você encomendou o cabelo, queria fazer uma pranjinha marroquinha e fazer o implante com luz e agora deu pra trás, foi? Como é que é agora, só eu? Ô, opa, você tá falando com o marido da senhora, Jazuíno, eu tô marcando pra aí, tá entendendo? Pra gente poder fazer o implante de cabelo nele e pode fazer até um mega ré na senhora também. Não, pois você nem venha que a gente não vai fazer isso aí, não. Porque nós não, nunca nem liguemos pra falar disso aí. Aqui em casa não tem nenhum careca. Não, mas foi Jazuíno que pediu o implante. Não, ele também não. Ele não pega no telefone pra fazer ligação pra ninguém. Nem pro filho dele ele não liga. Ô, bacana. Mas é o seguinte, é que eu vou causar aqui o rabo de um burro, aí nós vamos aproveitar o cabelo do rabo do burro pra botar um mega ré na senhora e o implante nele. Aí botar no da tua mãe. Vai ligar pra p*** que lhe pariu, vá. Filho de r***. Filho da p***. Repita, sua mulher. Filho de r***. Eu vou pegar o nome do seu telefone que eu tinha bico, eu vou... Eu tenho a bina pra botar você na justiça, seu fresco. Filho de r***. Tá caçando macho, vai dar o p*** a outro, viu? Eu vou denunciar você à polícia, viu? Seu filho de r***. Filho de r***. Filho da p***. Tu vai estar tão charmosa com a piruca que eu tentei. Vai caçar um fresco e dá o r*** a ele, filho de r***. Mas que dá? Quem tá dizendo aqui é uma mulher velha, viscachou. Filho da p***. Caçou. Eita, pila, continua a pressão. Lembrando, você pode ligar pro meu zap zap. É o 8, 5? 9, 9, 8, 4, 6, 9, 6, 9, 6, 9. É, 2 vezes, 6, 9. É, foi a minha, 9, 2 vezes, 8, 9. Nossa! Homem, homem, homem. Alô? Alô, Hermita? Oi. Ei, ei, não fico desconfiado não, Hermita. Sou eu. É que eu tô querendo saber de que horas tu vai pegar as tuas coisas. Porque eu quero devolver. Devolver? Devolver o quê? Devolver o quê? Ah, se você quiser, eu vou deixar isso. Se eu prefere? E deixar o quê? O que que é pra deixar? As coisas, Hermita. Tu esqueceu aqui em casa. Eu esqueci coisa aí na sua casa? Não, não deve ter... Não, eu não esqueci na sua casa. Sim, aqui. Não, acho que eu não esqueci nada aí. Não fui em casa de ninguém hoje. Pois tem as coisas, a sua aqui. Mas que coisa é essa? O que é? Você não pode falar o quê que é? Pois é, eu posso. Eu pensei até que você já sabia, porque é uma coisa muito íntima. É, mas você fala o que que é? O que que é as coisas? É terceiro dia, que de ontem pra hoje, eu esqueci uma camisola, dentadura e um copo americano. Oxe, fala meu pai. Eu não dormi em casa de ninguém, não. Vai calar a coisa. É, Hermita. Essa calcinha que tu deixou aqui é muito imoral, viu? Sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder. Vai orar, vai rezar. Vai rezar, vai orar. Vai orar, vai orar. Vai orar. Não cobria nem o risco. Porque tu não vai pro inferno, vagabunda sem vergonha. Que isso, minha sogra? Vagabunda sem vergonha, sem vergonha na tua cara, procura o que fazer. Vai roubar a casa do inferno, filho da égua. Olha, Hermita esqueceu sua deitadura aqui em casa, viu? Mas eu sei, sabe o que foi? Porque a sua mãe tava aí, seu filho da p***, dando c***. E aí, aí rasgou e aí o Beto foi emendar, seu filho da égua. E uma vela de sete dias que ela deixou aqui? Pois, você pega e meta no seu c***, dando c*** da sua mãe, seu filho da p***. Aí, mãe. Porra, galera. Ô, Lucas, agora eu quero o rosto um pouco. E eu também. É um jogo daqueles dois. Exatamente, doutor. É, pressão. Alô? Oi. Alô, dona Léa? É. Dona Léa, a gente aqui da fundação, me traia, mas não me deixe. E tá querendo saber o que a senhora acha sobre a traição. Da traição? Ô, o que a senhora acha da traição? Eu acho um desrespeito. Quem trai, eu acredito que não. Que não respeita aquela pessoa, muito menos tenha amor por ela. Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar, quer dar o troco por conta disso? Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? Não, porque a gente solta a senhora queria se vingar e a gente trabalha com isso. A gente programa toda a vingança, entendeu? Não, mas eu não sei quando foi que eu coloquei isso aí, não, que eu falei. O senhor falou isso há algum tempo, era em alguma adolescência ou coisa assim, mas agora... Não, mas se preocupe, nós temos o endereço dele e a gente vai filmar a senhora na lua de mel com o bode e vai mandar pra ele a senhora tirando a caixinha do bode. Vá tomar no c... Vá caçar o que fazer, caba sem vergonha. Bota sua mãe, ela sim já foi traída. E sua irmã e sua mulher, bota todas elas, vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá. E o bode? Agora eu vou descobrir quem é seu número. Descobre não. Seja homem e assuma aí se você é macho. Eu sou macho. E fica dizendo que quer se vingar com os outros aí. Eu não, eu não. Você tem capacidade pra nada com o teu c... de japonês. Isso. Vou lhe dar agora... O próprio negócio é brunca. Exatamente. Quero ver a polpa. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belení, você tá falando? Eu mesma. Dona Belení, você é agente da Secretaria de Ordem e Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora que tava cantando o hino em toda altura. É verdade? Como assim? Dona Belení, você, a senhora que tava botando no som e cantando. Oxi. Eu não tenho som. Como é que eu vou botar som? Oi? Se eu não tenho som na minha casa. Ah, então a senhora que tava só cantando. Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Não, Belení, você tem calma. Não fico nervosa, não, viu? Eu fico sim. Tudo mais? Eu fico sim. Tudo mais? Oxi. A senhora não fez uma festa recentemente e botou esse hino rasgando no último volume pro povo ficar tudo em pé. Não tenho som. Não fiz festa nenhuma. Nem tenho som, moço. Eu tô dizendo que na minha casa não tem som. Eu não tenho carro com som. Ah, professor, que disseram que a senhora tava cantando o hino nacional? E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como aqui no canhoto? Que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto, aí eu boto que tinha som a senhora que a senhora tá cantando ou que a senhora tá cantando acompanhada do som? Não estou, não tenho som. Então bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som. E principalmente não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado. Por que você não tem o que fazer não, bandido? E o seu deduíno nacional, hein? Você pega o seu deduíno nacional, enfim, todos no seu c... Cabe não. Que cabe, eu tenho certeza, que arrombado do jeito que ele é, cabe. E pau da bandeira, tá onde? Tá no c... Dá o vé a tua mãe, vai lá arregaça a ele, vê. Ah, respeita. Sem vergonha. C... No c... Baitola, fina ra... Dói, quenga, vá pro inferno, dá o c... Lá pro diabo, cabeça da fera. Cadê seu paciocinho? Não para direto, mais uma peradinha, vou lhe dar. Eu levei no meu zap zap, cê pode mandar em vídeo, mandar floresta, botar nos grupos. É oito, cinco? Nove, nove, oito, quatro, meia nove, meia nove. Meia nove, duas vezes. Homem, 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 homem. Alô? Alô, é a Galzira? É. Ô, pai Galzira, deu certo o negócio que você vim trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora, pode vir, viu? Não, não tô entendendo, eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir, deu certo, o jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Tá aqui dizendo que a senhora queria trabalhar em boate na parte da madrugada, sem receber nada, só pela diversão. Pois não fui eu não, viu? Pode riscar isso aí, que não fui eu não. Mas a senhora não botou o nome pra ser vir, viu? Foi menina do cemitério? Não, não quero trabalhar ali nada, acho que eu não posso trabalhar. Mas dona Galzira, emprego tão difícil, a senhora não puderá pra ter avisado. Não fui eu, meu filho, de jeito nenhum. Malzara, o nome da senhora. Alguém pode ter feito o meu nome, mas eu mesma não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarina de cabaré? Vai tomar na casa da peste, se o da peste cê é vergonha, tenha vergonha. Tu quer um emprego pra tomar veneno? Vai tomar no c... seu bandido. Ah, tu me respeita, viu? Vai tomar no seu c... seu bandido. Ah, tu me respeita. Respeito nada pra você que... é que é pra me respeitar, seu cabarrão. Ah, última chance, eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em Eds, de tarado. Vai tomar no c... seu bandido. Bandido, covado. Mais uma ligação, lembrando da minha loja. É, Vitão, você pode deixar lá ver como é que eu faço com a minha, Juliana. É, isso aí. Loja do moção ponto com... Ponto BR. Ai, 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 ai. Homem, homem. Oi. Alô? Gostaria de falar com quem? Ah, gostaria de falar com Rosana, por favor. Sou eu, moço. Opa, Rosana, é que eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra você, viu? Olha, é o seguinte, eu ia até logo dizer, mas como eu não conhecia a voz, aí não liguei a pessoa, aí por isso que eu perguntei por você, né? Mas, assim, depois que você se identificou, disse que era você, aí fica mais fácil, assim, pra gente contar, apesar de que nunca é fácil, na verdade, a pessoa dizer o que se tá se passando, é uma coisa muito grave. Assim, você não tá nervosa, não, não? Ah, rapaz, eu não gosto de arruder aí, não, sabia? Ou fala, então, pronto. Não, não quero dizer, mas que eu tô poupando a senhora. Aí você fica com esse arrudeio todo? Olha, porque é uma notícia, Rosana, pode mudar até a sua vida, o seu relacionamento aí com o marido, com parentes, filhos, aí você sabe que não é fácil dizer uma notícia dessa, né? Oh, você sabe por que você já tá me deixando? Oh. Conheci todo esse arrudeio, você tá me deixando super nervosa. Nervosa? Se quer falar comigo, fala direto, se não quer, não fique com uma arrudeio, não, que eu detesto esse tipo de coisa. Ah, mas porque é difícil de tá dizendo que é uma coisa que pode mudar a sua vida aí. Vai ter no lecagem, eu hein. Conta, eu vou dizer o que é. Ah, Mara. Olha, Rosana, eu vou direto assim. Eu lhe dei pra dizer uma notícia que você não sabia. Olha, acredito, se quiser, por favor, não fique nervoso, se sente, é calmo e não tome nenhuma atitude depois de lhe dizer a notícia, não. Olha, Rosana, você acredita que o olho do Avestruz é maior do que o cérebro dele? É muita coisa. Já sai notícia, né? Te dano, rapaz. O olho da sua mãe é maior do que o do satanás. Vai te danar. Vai te catar. Vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Eu calmo. Sem emprego, não, safado. Que calmo. Você sabia que era grande mesmo o olho da Avestruz? É, o de sua mãe é maior do que o do Avestruz, fila da p***, vagabunda. Paga sem emprego, bandido. Ah, tem um fim de respeito com a Avestruz. Não, Rosana, você trabalhava como vizinha, não era? É, positivo. Mas, de volta, como você já trabalhou, é uma pessoa do ramo, de confiança. Aí, eu queria que você indicasse alguma pessoa, tá entendendo? Aqui, algumas pessoas do futuro que eu conheço. Uns estão trabalhando por fora e outros trabalham na prefeitura. E tem um vagabundo, mas perdido. Ah, né? É. Tem alguns vivos, né, de volta, que dorme a noite todinha, né? Muito bem. E tem dois tipos de trabalho de noite, que ganha mais. Aí, de dia, passa o dia na cachaça. Aí, quando é noite, ele tá com sono. Positivo. Aí, eu só queria que fosse um cabra direito, né? É, certo. Aí, você não conhece ninguém, não, né, de volta, pra indicar? Aí, aqui, por isso que eu não informo ninguém. Nenhum gato que você dormiu que lhe azunhou, você não dá pra indicar? Dá nenhum pra indicar o gato, não, né? Caba sem vergonha, vá ligar pra casa da rat... da sua mãe, ou da sua rap... Manda saber se sua rap... Manda saber se sua rap... Tá com ela rodeada de macho. Que é o que você quer? O que é? Manda saber se ela tá rodeada de macho. Viu, Cabeça e Vergonha? Respeito. Seu ladrão, você é ladrão fino, procurado pela polícia. Seu... Eu respeito comigo. Que respeito, rapaz. Tenha vergonha. Eu vou ligar pra polícia. Eita! Rapaz. É isso! Cagabou! É macho na de gato! Ei, menino! O Viva aqui não tem nada pode, não, vô! Tchau, uau, 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 almoção! Brigadinha, do Moção! E agora eu quero ver o Pico Com... Alô? Alô? Alô, Dão Saúde? Quem é, Fábio? É o seguinte... Eu tô fazendo cobrança agora, sabe? Cobrança de que, irmão? É de uma conta! Tá lembrada, não? Ai, pra lá! Tá enchendo o saco? Não, sério! Esteira? Conta de que? Devo a quem? Pra tá cobrando de que? Ah, escuta! Eu mandei a ligar pra senhora... Pra saber quando a senhora tá pensando em acertar essa conta! Pagar o quê? Se eu não tô devendo a ninguém! A quem é que eu tô devendo? Mas a senhora tá dizendo que não deve! Mas eu tenho que comprovar que a senhora deve! Pois diga aí, quanto é o débito que eu devo? Ai, Dão Saúde! Minha função é ficar além de nada pra ninguém, não! Minha função é cobrador! Chega na casa da pessoa... De quanto a senhora tá devendo, cobre a cabeça! Porque eu sou brabo, tá entendendo? E eu também sou! Eu também sou pau de daí doido! Ah, pois é! Pois vim de lá pra cá! Não, ai! Só tá parada, vem! Não, mas nem com a senhora não, Dão Saúde! Eu digo assim com as pessoas sem vergonha, caba safada! Mas, senhora, eu conheço a senhora de muito tempo e sei que a senhora tá devendo, mas vai pagar! Mas eu não devo! Ai, Dão Saúde! Eu não queria dizer não, mas eu tô achando assim! Eu tô achando! Que a senhora tá querendo me enrolar, viu? O enrolar é você que quer me enrolar! Eu vou pra baixa do inferno! Ei, você é roxinha! Que, seu co... Que, seu co... Que, seu co... Que, seu co... Que, sua mãe! Que, seu co... E aí, velho? E aí, velho? Oita cabarela! Vai puxando o saco! Vai dar o c... presco! Respeito! Bicho vagabundo! Você que tá pensando o quê, hein? Tô pensando o quê? Você que tá pensando o quê, vagabundo? É o quê? Vagabundo! Chame roxinha aí, chame! Vai dar o c... Eu liguei pra cobrar roxinha, chama ela aí, que ela tá me davendo! Homem, vai encher o saco de um cego! Eu vou te chamar ela de roxinha, hein? O Vagabundo! Tá pelo inferno! Ahahahahahahahahaha! A hora do munção! Begadinha! Du munção! Begadinha agora bem ligado! Oh.. oh.. oh! Alô? Alô quem é? Gostaria de falar com quem? Ah, tu já falando, é ela que tá falando! É. Então a senhora já deve estar sabendo o que é. Aí o comentário já está no meio do mundo, eu queria só saber o seguinte. Se foi realmente a senhora, diga logo, por favor. Ó, meu senhor, o senhor quer saber de uma coisa? Cara, eu quero saber que a senhora me explique o que é que a senhora está falando de mim. Não sei desses afazeres aí não, viu? Isso aí não é comigo não. Eu sou uma mulher de responsabilidade e aqui em casa não se passou isso não. O senhor procura outra pessoa. Mas a senhora quis, eu posso provar a pessoa aí na casa da senhora para provar que a conversa saiu daí. Olha, pois aqui não houve isso aí não, viu? O senhor me desculpe, mas procure outra pessoa, outro número que está errado. Deram errado, viu? Eu quero que você entenda o meu lado também. Não quero conversa não, por favor. Viu, por favor, isso aqui não aconteceu. Não aconteceu, esse assunto aí está me prejudicando, né? Vou desligar o telefone, porque aqui em casa nós não somos pessoas para isso não. Mas, Giovana, você não sabe nem o que aconteceu. Não, você mesmo não. Se não houve, como é que eu vou saber o que aconteceu se não houve o que eu... Você fez isso comigo, hein? Por quê? Me diga uma coisa. Eu fiz o quê? Ai, Giovana, você fez uma coisa muito errada. Você não devia ter feito isso comigo, não. Errada não, porque eu não fiz. Se me deram um tearaí, usaram o meu nome. Não houve isso, meu amigo. Mas que porra da senhora se faz umas conversas mal isso do mundo a meu respeito. Mas que conversa é essa, meu amigo? Isso não houve, não. Eu vou já ligar para a minha pessoa que está trabalhando lá no fórum para ela entrar em contato com você. Para aí você ir para onde vai para lá. Oi, Giovana, quer que eu diga o nome que deu certo que tu está espalhando isso aqui? Que nome é? É, Giovana, fofoteira. Até que o nome te espalhou. Oi, Giovana, fofoteira. Fala com você igual ela, né? Vai tomar no centro do c... Fim de ra... Fala com ela de rádio, né? Se você quiser resolver, eu acabei de tomar para se tomar ela. Rapaz, tu fala demais, né? Meu saco, mãe. Que tu vai contar tudo e mais tua mãe se tomar ela? Fala com ela, futeu. Ele vai passar essa correntinha, né? Fica, diga, como são... Vou ligar. Agora eu quero ver, pô. Liga lá. Vou ligar lá. Eu quero ver. Chega. Alô, quem fala? Eu queria falar com quem? É Dona Naval? Isso. Dona Naval, eu respeito um convite, um protesto que a senhora fez, eu quero dizer que eu não vou não, viu? Não, Dufi, nós não estamos sabendo disso não. Você tem que sair, velho, convidando o povo. Eu não sei, não, menino, não estou sabendo de nada, não. Mas quanto que é aposentadoria? Mas ninguém ligou daqui, não, meu filho, é engano, você deve estar se confundindo, não foi aqui, não. Minha senhora, o protesto que vão estar fazendo vocês aí, o que é, hein? Eu não sei, não, peraí, mãe. Como é a história? Mas é que vocês vão protestar, fica ligando pra gente, por quê? Você é doazinha de que ninguém se proteja aqui embaixo. Você ligou pra cá pra gente se juntar com vocês e protestar pelo preço do ovo. Eu mesmo não liguei pra ninguém, não, felizmente. E tá ficando é doido, hein? Mas senhora acha que tá caro os ovos? Ah, minha nossa senhora, eu, 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 uma pessoa de 80 anos, anda com uma f*** a história dessa. Que vergonha, rapaz. Minha senhora, eu tô perguntando se os ovos estão caros. Vá pra baixo da Ego, seu Baitola. Ô, de galinha. Dá-se a respeito, filha da f***, sem vergonha, minha espelha, vagabundo. Você é sério, minha senhora? Respeito, vagabundo, sem vergonha, viado, sem vergonha. Você é a favor contra os ovos. Ó, vá tomar no c***, seu viado, Baitola, filha da f***. Ô, que alas terão, minha senhora. Eu vou lhe dar agora pra gatinho, se eu se pegar. Se pega, vamos lá, ó, p***. Vamos, vamos. Alô. Alô, dona Cássia? O que que tá falando? Ô, dona Cássia, somos maltratos aí dos animais que a gente recebeu uma denúncia. Com quem? Não é comigo não, moço. É porque a denúncia tá aqui no nome da senhora. Quem é o meu nome? Tá aqui, ó, a denúncia que maltratam os animais, dona Cássia Cabral. Hum, maltratam os animais? Exatamente. Sim. Não foi, senhora? Eu? Sim. Aí não, aí é dúvida, meu filho. Nunca aconteceu isso comigo? Maltratar os animais? Sim, aí, dona Cássia, a gente tá ligando, não é boa, assim, pra resolver. Aí queremos saber como é que a senhora faz esses maltratos com os animais. Nunca, meu filho, nem animais eu tenho aqui, nem cachorro, nem nada nesse mundo eu tenho. Pra que fazer isso? Que foi que eu só queria saber, pra eu denunciar esses filhos da p***. Pelo amor de Deus, não me levanta uma dessa, não. Preciso, filha da p***, fazer isso comigo? Foi. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida, o maior carinho que eu moro nessa rua que eu tô aqui, não tem uma como é eu não, pra tratar os povos e animais e tudo. Nem animais eu tenho, pra mim fazer uma coisa dessa. Pois é, dona Cássia, quanto mais a gente ajuda, mais o povo fala. Inclusive, a vizinha da senhora levanta um falso dizendo que a senhora maltratava um cancão. Oxe, que cancão é, meu Deus do céu, tenha convidência. Ela disse que o vulgo da senhora é cancão. Cancão é que me chama, esse filha da p***. Deus do céu, cancão tá na vaiola ou tá onde, hein? Do p*** da mãe de quem diz. Cancão? Oita, piloteiro, eu vou pipoco. Joga bonito. Sim, sim. Vai, 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 vai. Oito. Oi. Alô, a dona Rosalina? Por quê? O que é? Ô, dona Rosalina, como é que tá? Tudo bom? Eu, a gente tá ligando, né, pra, assim, pra perguntar como é que tu tá se sentindo depois de ter sido eleita. Depois de quê? A gente queria saber como é que tu tava. Ah, você tava muito feliz, tá se achando, assim, meio boçal. Aí, como é que tu tava? Eu ia lá, eu queria agradecer, né, pra ter uma pessoa ser eleita, realmente, é outra coisa, né? E eu fui eleita pra quem? A senhora não foi escolhida, né? Foi escolhida pra quem? Pra ser linda, dona Rosalina. Sim, porque se eu fui escolhida, eu não sei nem pra quem foi. Mas a gente ligou, dona Rosalina, pra saber como é que tem a senhora, é emoção, né, do ter sido eleita. Diga aí alguma coisa, como é que a senhora tá, parte do coração. Eu não tô sabendo de nada, já vou desligar, porque eu tô muito ocupada. Mas, dona Rosalina, me fale, senhora, agora. A senhora não foi eleita? Não, não foi eleita pra nada. Nada, nada. Mas a senhora não foi eleita, a gazetinha, que a senhora é muito fuchiteira. Como é que você se prontifica aí, seu otário? Aqui tem o Bina, tem Bina. Eu vou verificar. O otário safado, você me respeite, porque é muito importante respeito. Fala embaixo. Fala embaixo o que, seu safado? Filho da mãe. É o filho da mãe dela, a gazetinha, né? Filho da... Ninguém sabe o que esse gazetinha não, vai pra seu pai. Cachorro. Ele te chamou cachorro, foi? Sua mãe. Não, mamãe, a cadela. Se você perdeu sua mãe, seu filho da peste, vá pra cabaré, que você é empronta, viu? Empronta? Gazetinha. Picazinha. Tu não são. Oi, mãe. Uma ligação. Agora vamos ver se pega. Se é o Lourenço fazendo moído, lariado. Deixa com o velho. Tu vai, se é. Deixa com o velho. Deixa com o velho. Deixa com o velho. Tu vai, se é. Deixa com o velho. Ah, mas que é. É o senhor. Oi. Alô, Firmina? É. Opa, Firmina, a gente tá ligando pra fazer uma pequena pesquisa com as donas de casa. Pode ser? Conta, menina. Acabou aqui do arco. Oi, fale. Opa, dona Firmina, é sobre isso aí que eu tava querendo falar, gente, é da Organização Mundial de Combate ao Estresse. Eu já vi a senhora assim, assim, um pouco alterada, né, com a criancinha aí. A senhora acha que hoje em dia tem muito estresse, assim, na vida da dona de casa? Ô, meu filho, estresse aqui. Qual é a dona da casa que não se estressa? Mas a senhora acha que tem o mesmo estresse de um atirador de elite ou de um motoboy de Nova York? Não, eu acho que é menos, né, que, sei lá, a gente sai pra fora, vê a paisagem, os pé-de-alvo e tudo, aí vai e me distrai, né? Ah, os pé-de-pau, porra, menina. Ei, Firmina, me diga assim, qual é a coisa que mais estressa? Cachaça. Ah, porque quando cê bebe, a mãe fica alterada, é? Não, eu não bebo, não. Quem bebe é o marido. Ah, tá certo. E fora isso, qual é a outra coisa que lhe estressa? Às vezes é os netos, quando tá perturbando. Os netos? Ah. Ah, sei. Mas, meu cara, Firmina, quando lhe chama de linguiça, cê não fica com raiva, não, né? Ah! Quando lhe chama de linguiça, porque você é linguiça, né? A sua c***, vagabundo safado. Linguiça? Ah, tomando um c***, filho de raca. Ah, respeito. Respeito na gente, você, cabacete, vergonha. A minha casa quer de respeito, sua fila da c***. Ah! Tô c***, vai procurar a esquina, que aqui na verdade você... Então, entendeu? Tô fila da c***. Deixe o homem, veio pra minha casa, cachorro. Cachorro é doido pro linguiça, viu? Tô fila da c***, vai dar o c*** na esquina, vela pro c***, seu pai, fila da c***. Seu pai, vai jogar a linguiça pro meu cachorro, viu? Vem pra cá, cabacete safado. Sabe o que eu tô vendo de você? Essa é o corpo safado. Linguiça? Ah, tomando um c***, filho de raca. Ei, deixou ele ligar pra mim, tá ouvindo? Que não é nenhum cabara não, viu? Sua fila da c***. Ah, eu sou um homem, viu? Oxe, pode ser não, meu senhor passou um c***, safado. Eu boto respeito em tua linguiça, a gente fica amigo. Vamos ser amigos, vamos. Vai pra pra fundo do inferno, com que ele carregue. É, agora é sério, pra terminar. Linguiça, deixa eu te pegar e te deixar toda assada. Para tomar no c***, fila da c***. Ai, descangosou, tá aqui, tá aqui. Agora a mulher dela vai pra outra, relega. Diga, diga, como não sou. Eu vou ligar de novo aqui, sigam. Vai ter que consertar em uma pele, vai lá pra acertar. Eu vou ligar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Alô? Opa, Ismana, tudo bom? Tudo bom, quem fala? Ismana, eu ludei pra dizer uma coisa à senhora. Pois diga, o que é que o senhor quer? É porque aconteceu um negócio... Diga. ... meio complicado. Diga. É porque... Não sei se eu digo. Foi, rapaz, o que é que eu tenho que fazer, rapaz. É porque eu descobri que as formigas se espreguiçam pela manhã. Que é? Você sabia que as formigas se espreguiçam pela manhã? Isso é muito horrível, né? Ah, põe o inferno, filha da c***. Diga, diz com as formigas, não. Sem vergonha, deixa a respeito, tá? Sem vergonha. Ei, está ali, vai estar as formigas se espreguiçando aqui. Rapaz, você larga de ser desocupado, vagabundo. Estou conhecendo a tua avó. E a formiga? A formiga é aquela que cheia de c***. Ai, tem uma formiga aqui reclamando, dizendo que pegaram o carro da sua calcinha e mataram formigas ele todinho, viu? Que é a vergonha, acaba sem vergonha. Ai, vai estar bom, a formiga está falando de desligo, vá. Desliga o quê? Eu quero chegar no seu cartão todinho. Desliga. Desliga, merda. Desliga. Desliga, porra. Desliga. Acaba sem vergonha, tu dá-te a respeito, acaba sem vergonha. Você não desliga, eu mandei a formiga e mordei a sua língua. Aí, pra baixo é da égua, já é o culpado, velho. As formiga. No Brasil, é só moção. PICADINHA Como são? Eu, 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 começando logo de com força, a medida aí toda. Eu vou lutar agora pra Lu. Lu? Que passou o dedo no bolso, no bolso. Aí, eu vou dizer que ela está cheirando os próprios gases. Vixe, ela. Luz, é. Luz, amarela. Home, homem, homem. Home. Alô? Alô? É aspirando. Você tem como falar mais um pouquinho perto do telefone? Eu tô falando. É porque o pessoal aí da rua da senhora deve ter ligado com a gente avisado, né? Avisado o quê? Ó, eu vou dizer, doutor, gente, você não tá entendendo, não. Eu tô aspirando muitos gás que o pessoal tá dizendo que você tá fazendo, é que você tá chorando, assim, muita bufa, tá entendendo? Ó, moça, eu não estou pra brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas tá fazendo isso? Aquela ocupação de gente? Alô? Ah, mas ainda bem que o senhor pegou, porque Lu não tá me tratando bem no telefone, não, viu? Eu tô sabendo quem é você, eu sei respeito a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Hã? Ser responsável, quem tá fazendo sou eu agora. Eu me respeite. Quem deve respeitar é você. Tá entendendo? É. Eu tô sabendo quem é você. Nossa, que Lu ligou pra mim, mas foi por engano. Eu me engano o quê, seu irresponsável? Eu tô sabendo quem é você. Tá entendendo? Eu vou lhe procurar aí, eu vou ver, eu tô sabendo quem é você. Será, hein? Você deixa você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. Eu tô com a choro. Eu tô com a choro, eu não sou. Não sou eu, não sou eu. Oitê, me chega, hein, cabelo. Eu, eu tô travou, não dá pra mandar. Ai, mandar? É, vou dizer que ela quer mudar o nome dela pra wi-fi. Vê-se que não me sigue. Wi-Fi mudou, não é? Wi-Fi vem da cama. Alô. Oi, tudo bom? Tudo bem, pai. É Madá? É. A gente quer saber mesmo a confirmação se você está querendo mudar seu nome de Madá para Wi-Fi. E o porquê? Não, não estou querendo mudar o nome, não. Tanto nome, não é? Você escolheu, porque até pode alterar o nome agora a pessoa se chamar Wi-Fi. Não, não estou querendo mudar o nome, não. Pois deram entrada aqui na mudança de nome com seu nome. Eu acho que você está ouvidando, porque não é eu não. Madá, você nunca passou para ninguém seu nome assim para a pessoa botar num bingo, negócio desse para a pessoa poder ter usado. Ah, pois não, nunca passei para ninguém. Meu nome é esse e esse mesmo e eu nunca passei para ninguém e nem vou passar. Por seu nome vai ser mudado para o Wi-Fi. Não, e isso, o arte jato é o quê? O arte jato? Não, não é o arte jato, não é o Wi-Fi. Agora esse aí, quem fez? Quem fez isso aí vai merecer a caber. Agora você vai ser chamada por todo mundo, por Wi-Fi. Eu estou até com vergonha da senhora. Me respeita. Wi-Fi? Me respeita, eu sou uma senhora. E o pior é que o Wi-Fi da senhora está aberto. Me respeita, seu vagabunda. O vizinho está chupando seu Wi-Fi. Por quê, hein? Eu vou lutar isso aqui para meu marido que ele vai lhe responder, seu vagabunda. Descarado. Chama na grande, papá! Bora! Eu já estou aqui com os detalhes moíros para fazer o leré, para ir cercando o lorenço. Eu vou lutar com a Ilka. Il? Il? Eu vou perguntar só para o jeito famoso. Anitta, Caim, Neymar, Bruno Marquezinho. É isso aí? Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Oi! Ô, quem é o Canitta? Caim, tá? O que é a Anitta que eu não sei quem? Oi? Ela disse que ia cair. Não, eu não conheço não com esse nome aqui, não. E Bruna, cair, Marquezinho? Bruna? É, Bruna Marquezinho. Fia de quem? Fia do pai dela. Ela não tá aí, não? Você não quer, Bruna? Bruna, não é chamada a Bruna aqui, mas eu quero. Neymar, cair, tá? Quem? Neymar. Neymar? Neymar? Só para cá. Ô. Só para cá. É, menino? Tu já conhece tantas pessoas aqui pelo nome de... Como é o nome? Neymar? Neymar? É, Neymar. Neymar. Tu se conhece? Alô. Ô, minha filha, tá falando aí com o Ilka para chamar a Anitta, por favor? Não, moça, aqui não mora nenhuma Anitta aqui, não. Eu disse, ela chama Bruna, aquela Marquezinha, que ela mora aí, Bruna. Bruna. Bruna também, não mora nenhuma Bruna aqui vizinha da gente, não. Ela já tá aí com o Neymar, que eles namoram, eles estão juntos, sabe? Moça, deixa eu lhe falar. Você tá aí com palhaçada, você tá aí com idiotice. Você não tem vergonha não de que eu tá ocupando uma velha? Eu não. Você tá aí com palhaçada, rapaz, né não? Se comporta, hein? Poxa, se comporta. Alô. Ô, você é fácil sair em pariuca para eu falar com ela, o negócio é sério. Não, moça, ela não vai atender mais não, que... Por quê? Você fica procurando por gente que não mora aqui nessa rua, e aí fica certo. Faz de certo que tem uma festa aí que o Nietzsche ia cantar, e até a Bruna, que chamo de Bruna Marquezinha, tá aí também. Aqui não tem nenhuma Bruna, nem Anitta, nem nada. Olha, essa rua aqui de fora a fora, que nenhuma dessas pessoas aí que você falou não tem aqui. De fora a fora. Pois, Neymar, saiu do treino e disse que ia ficar com o Ilka hoje. Neymar, rapaz, sei que tá só o que fazemos. E a partir de agora, já estamos hoje daqui só pra pegar, pegar. Atualmente, Lu. Mas vou dar o pescoço. Porra, é muito bruta, gente. Alô. Ô, Padiga. Oi. Ô, pode falar. Quem é? É da Casa de Penha, é? É, por quê? Ô, foi a Dona Penha, porque a senhora ligou pra cá hoje cedo, bem de manhãzinha, e disse pra eu retornar ligação, não foi? Quem ligou? Não, a senhora ligou pra mim, e o que era o recado que a senhora tinha, o que foi? Não, não liguei pra aí, não. Ô, pode dizer, eu não sei que é bui, não. Era o que que a senhora tinha que dizer pra mim, hein? Não, não é eu, não. Eu acho que foi a menina pequena que tava com o telefone, eu acho que ela ligou errado. Mas é da Dona Penha de Paulo? É. Pois é, a senhora deixou um recado pra me retornar. Mas não foi eu, não. Então, o que foi? Alguma coisa séria, alguma coisa de manhã... Não era, não. Eu não liguei, não. Desculpa, eu não liguei, não. Eu não liguei pra ninguém hoje ainda. Ah, mas eu fiquei louco pra ocupar, pensando que era alguma notícia assim, de morta, alguma coisa ruim, porque quando a pessoa ia... Não, foi desculpa, eu não liguei, não. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, hein? É o quê? O que foi esse barulho aí agora? Ah, menina pequena, foi uma cadeira. Ah, sim. Eu ouvi um barulho, não. Eu tô pensando que fosse outra coisa, né? Aí, de novo, ó. A senhora foi que eu vi esse barulho, foi? Eu não. Eu mesmo não. Ah, menina, tem impressão minha? A senhora tá bufando na minha cara. Oh, vai te catar lata, rapaz. Eu não sou mulher de... 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 de proposta. Eu não vai comer... tomar... caçar lá aqui nos tabuleiros, seu cara. Aí, de novo, a senhora peidando. Tá me chamando, né, menina? Mas é o filho do arquenga mesmo, viu, minha nossa senhora. Vai tirar a uja com a cara da sua mãe imundo. A senhora tomou o que, perto, eu fode. A senhora, hein? Vai tirar a uja com a cara da sua mãe imundo. Vai tirar a uja com a cara da sua mãe imundo. É daquele jogo! Vai lá! Mas, você pega aqui, não para, não para. Eu, eu, eu quero ver o pipoco. Eu também. Eu vou ligar pra Gilmara. Gilmara! Eu vou dizer que a mala foi extraviada e foi parar na casa dela. Eita! Extraviada, também. Isso que é extraviada. Extraviada, foi toda arrebentada. É isso aí, será, hein? É, será. Alô. Alô, quem tá falando? Oi, alô, quem tá falando? Sou eu, quem é? E quer falar com quem, hein? É com Gilmara. É ela. Gilmara, respeito da mala que foi parar na sua casa, tem como se devolver? Como é? A mala. A mala. Quem é que tá falando? A mala que foi extraviada do aeroporto e foi parar na sua casa, tem como a senhora devolver? Hum, aqui mesmo, não. Vou tá marcando aqui que foi pra casa de Gilmara. É, que nunca existiu mala aqui da minha casa. Quem que tá falando, por favor? É que eu sou passageiro e na mala tem meu nome com telefone, achei estranho, né? Porque já era por você que eu ligava pra mim há muito tempo. Oh, meu Deus. Cê tá, cê ligou pra, pra, pra pessoa errada, viu? Ah, bem que disseram. Não liga, não. Seu Gilmara vai dizer que a mala não tá lá e não vai querer devolver. Uhum. Não é verdade? Vai procurar o que fazer. E a mala tá aonde, hein? Do seu ra... Fala, filha da... O que tá falando é você. Que mala é essa aí, seu porno? Mala que tu conheceu é você. Cê me respeita, seu vagabundo. Eu tô com o seu nome aqui gravado, viu? Vai passar troca pra sua mãe? Eu não tô passando troca nem. Você tá muito exaltado, viu? Eu tô assim. Cê liga a sacada no piada na minha mulher. O que é que cê tá pensando da vida, rapaz? Meu amigo, eu só queria que ela devolvesse minha mala. Devolver mala de que? Da mala da p... Que pariu, é? Mala é você aqui, seu fresco. Pela tua voz aí. Foi bem que tu pegou essa mala e escondeu, não foi? Eu peguei a mala que tava com tua mãe dentro, seu filho da da p... Valeu, valeu. Eu quero um help pouco. É o seguinte, tem mais uma pegadinha no pé. É só aí na ureia. Exato, o mentido. Eu mando na grande. Eu vou ligar pra Rejones. Rejones? Ah. Eu vou falar sobre a tega da infarta. É, caiu, caiu. É, caiu, caiu, caiu. É, caiu, caiu, caiu. É, caiu, caiu, caiu. É, caiu, caiu. É, caiu, caiu. É, caiu, caiu. É, é o seguinte, eu vou lhe dar agora pra Silvina, eu vou pedir pra fazer da casa dela um estacionamento. É, não é? Atualmente. Vem, 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 pode vir, vem, vem, vem. Aê, aê! Cê tá um tampozinho na minha carreira, né? É, cê tá confusão, estacionamento? Ai, é. Bom cê trancar a vaga do cinto. Não, 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 não. Homem, 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 homem. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. É dona Silvina, é? É. Dona Silvina, que a gente teve o negócio de botar aí a sua casa e transformar ela num estacionamento, tá entendendo? Aqui em casa? Não é gasto esse orçamento, não? Ó, já que vai dar certo o negócio, a senhora quer receber quantos por cento da venda? Peraí, a minha casa é na rua. Aí vocês botaram na rua, na frente da rua não tem, eu não tenho. É assim que cê... E quem tá falando é quem? É isso, Flanelinha. É que a gente tá organizando, sabe, pra botar o estacionamento, porque fica muito lotado aqui na frente, não tem mais lugar pra parar. Aí a gente faz o estacionamento aí na casa da senhora, entendeu? Não, minha casa... Né aqui... Né aqui... Tava falando com a pessoa errada, né? Aqui em casa, não. Mas na frente da sua casa já não é estacionamento, né? Mas na frente da minha casa eu não tenho... Oi? Oi? Estacionamento. 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 Estacionamento, não. Então, já que não tem estacionamento, a gente faz a casa da senhora aí na frente dos estacionamentos, já que a senhora concordou, né? Eu não, eu não concordei nada. Eu não concordei nada. Você está... Nem eu, né? Outra... Deve ser outra, não é eu, não. Eu não concordei nada. Quem falou isso que eu concordei? Quem falou? Foi a senhora quem tem contato pra gente ligar pra você. Eu? Eu... Eu não. Eu não entendi contrato, não. Mas não é pra estacionar carro, não, dona Silvinha. Hum? Seu carro dá muito trabalho, ocupa muito espaço, é muita poluição. Nós vamos estacionar aí na sua casa, é só jumento. Vai estar jumento no quarto estacionado, outro no banheiro com freio de mão puxado, sabe? Ó, você vai que eu sabe o que fazer. Você deve ter muito o que fazer. Eu sou uma senhora de idade. Você está fazendo essas palavras... Se você quer arrumar o botagê, bota lá um dos seus ambientes pra lá. Você vai caçar o que fazer, daí eu tenho muito o que fazer. Se eu não tiver, mas eu tenho, viu? Eu posso ir caçar, não. Jumento sem chunga na sua rede. Vai tomar no... Tu me respeita, vagabunda. Homem. Estabilidade. Exatamente. Homem. Alô. Alô. Oi. Ei, fala com o Silvinho aí. Que hora eu posso levar o jumento pra estacionar? É, está no... Estaciono no meio da tua mãe, aquela gostosa. Estou com a mãe que ela não é gostosa não, viu? É, então você respeita ela aqui também, tá? Aquela é minha avó. Estaciono o quê? Você não tem o que fazer não, é? Vou estacionar o jumento 4x4 na sua garagem. Vai ficar, tá? Liga pra tua mãe e fala que tu vai estacionar lá, tá? Não aqui, tá, ô? Respeito. Faz direito. Respeito não. Valdeiro que eu quero. Vou estacionar o jumento com rebote aí na sua vaga. Tá. E eu vou... Estacionar no meio da sua... Também vai ver se tu vai gostar, tá? Ô, seu safado de ser vergonha. Chamo Silvinho aí que eu só falo com ela que eu sou planelinha. É como é, ô, seu vergonha descachado? Estou respeitando. E você tá vendo que você tá falando com o quê? Pode ficar ligando aqui pros outros, ateitando os outros, não tem o que fazer não, é? É, a vaga de Silvinho é bem folgada, cabe dois jumentos, né? É, e a sua rap... E a mãe da sua rap... E a mãe da sua rap... E a mãe também, ela não é idosa não, já aquela véia da teta caída. É, os filhos não, cê sabe com quem tá falando? Tá bom, tchau, seu filha da p... Desgraçado, imundo, sujo. Ô, sua mãe, cês tão velha de teta caída, viu? Isso mesmo, calma a boca, tchau. Tchau. Ô, obrigada, você vai gostosa. Mamãe, não é mais segredo não que é caída, não. É, não é. Não, não. Tô mais, a pessoa... Não foi que ela adivinhou. Tô mais, a mãe do teu, tô caído. Ih, sacou, mãe. Não vou ligar de novo, não. Lleg, 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 lleg. Ô mãe, vem que situação, chamar a senhora de gostosa logo em seguida, sei que tem que ter caído. Pois é, como é que pode? Ah, a nani, na... Ah, é a nani. Devia ter ficado só mais gostosa mesmo, né? Deveria ter ficado mais gostosa mesmo. Ó, homem. Alô? Ô, para... É, ser o manobrista dos personagens um ento, é? Você não vem para sua mãe, sou o filha da p... O que é você? Vai falar um jumento pra sua mãe, seu filho da p***. Me respeite. Me respeite não, respeite assim mesmo, seu filho da p***. Pessimir? Mas você não quer estar pasturando esse jumento. Vai falar na sua mãe, seu filho da p***. O que você tá pensando de é? Cara a boca, viu? Cara a boca não, é assim mesmo. Vai comando p***, seu filho da p***. É o que? Seu filho da p***. Tu não pega na marcha do jumento pra estacionar? E aí? Dentro. Seu filho da p***. Eu vou ligar agora pra Virginha. Virginha? Eu vou falar que eu sou do Instituto de Implante Capilar Franja na Testa. Exatamente. Eu vou dizer que ela vai doar cabelo, sabe? Eu vou ligar agora doação de cabelo. E se ela doa o moe. Você sabe como. E como? Ninguém é de nós. É o moe tá bem. Só cortar com a t***. Veracício, Cláudio Rango. Olha ela chamando. A minha agora, eu nem. Oh, 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 oh. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bom. É a Dona Virginha que está falando? É. Dona Virginha, meu nome é Jailson. Eu sou aqui do Instituto Capilar Franja na Testa. Certo. A senhora vai querer tirar quantos fios de cabelo pra doar, hein, Dona Virginha? Eu não quero tirar nenhum. Não quero não. Me desculpe. Quero não. Mas a senhora se cadastrou. Aí a gente tá vendo a disponibilidade pra retirada desses fios. Pra retirada de quê? Dos fios. Dos fios? Sim, a senhora não fez um agendamento pra tirar os fios de cabelo? Não, eu não fiz um agendamento pra tirar fios de cabelo. Coitado, Virginha. Seu nome, o telefone, é o mesmo endereço. Como é que pode? Só não foi eu que fiz. Não assinei nada, não fiz. E agora, Virginha? Tem um careca aqui esperando. Tá muito ansioso. Pode, pode cancelar. Se alguém fez, porque o nosso irmão não deu permissão. Ninguém ia fazer nada pra mim. Ô, Virginha. O senhor tá desistindo de doar esses cabelos por algum motivo. O que é que aconteceu? O que é? Não, eu não... Eu estou desistindo porque eu não fiz. Como é que eu vou... Que você está insistindo? Eu não fiz nada. Como é que eu vou fazer? Uma coisa que eu não fiz. Mas, Virginha, tu se cadastrou. A gente passou pra ter só um senhor que é calvo. Não é desse santo capilar que não pode mais chamar de careca. Ele tá tão esperançoso. Chorou, se emocionou e tudo que... O seu cabelo é do mesmo tipo dele, a mesma cor. Ele ia fazer até umas tranças e tudo. O seu bichinho é careca. Não, não sou eu não. Meu cabelo é curto. Meu cabelo não tem nenhum pau, mas o tamanho é curto. Dá nem pra gente tirar uma parte pequena assim perto da nuca e doar pra fazer bigode? Não, dá não. E não foi eu que fiz. E se alguém fez esse pedido, você pode cancelar, porque não fui eu. Pois, Virginha, é como prova que a gente é uma empresa muito séria, né? A gente tem responsabilidade. Eu posso pegar a carta aqui que a senhora fez com a gente? A carta? Sim. Eu não mandei carta nenhuma. Eu boto pra senhora ver aqui o que foi que escreveu? Boto, só pra mim ver, mas só que eu não fiz nada, viu? Ó, deixa eu pegar aqui, que pode até marcar de hidrocorro. Ó. Tá aqui, Virginha? Oi. Tá dizendo aqui. Eu, Virginha, atesto para os devidos fins que quero doar o meu cabelo, mas não da cabeça, abre aspas, porque é ruim, fecha aspas. Mas quero doar os cabelos do meu umbigo, dá quase um palmo. Deixa de ser ser vergonha, vai dizer punhado com outro, não com eu, cachorro, ser vergonha. Ei, parece um penteio de barrão. Vagabundo, ser vergonha. Você tá falando com a pessoa direito, não é com a cachorra não, viu? Ser vergonha, ser vergonha. Vai embaixo. Vai embaixo você. Bandido, ser vergonha. Tá de luta? Ligue pra outro canto pra dizer essas palavras não com aqui, viu? Deus cabelo. Você tem vergonha na cara. Por que não diz seu nome, safado, sem vergonha. É a bicha do umbigo, Camila. Não, Camila. Não, Camila. Bicha empressada. É lá, meu. Eu sou cheio de cabelo por dentro do ano. Você não quer tanto cabelo, né? Principalmente no umbigo. É, tem gente... É, tem gente que assim, no limpo umbigo, faz uma faxina, fede mais do que o fulano. Eu sou homem. Diga. Opa, quem fala? Diga aí, quem é você, por favor? Opa, meu. Você é empresário do vizinho, né? Quer de quê? Eu digo empresário. Você é empresário aí do vizinho, porque a gente tá querendo que ela adora os cabelos, mas dá canela, porque ela tem as canelas todas cabeludas, né? Mas do ta**** da sua mãe agradável, o que é que você acha nele? Ai, respeite mais, viu? Pois é. É isso que você quer, caba safado. Respeita também aqui, viu? Ei, vizinho, tem vigor de grosso. Cês sabem, cê não tá aqui, tá falando mal, viu? Procura respeitar, cara. Vocês tem que respeitar, porque ela ligou pra cá, se cabastou e agora não quer doar os cabelos. Alô? Ei, já passou pra que a pessoa... Ai, eu não vou mais fechar negócio não, viu? Esses cabelos de vizinho, cês podem trocar fogo nos cabelos do umbigo dela. Após vou dar vada o c****, cê tá precisando de uma c**** bem grossa. Vizinho tá precisando de um vacão pra rapar o sovaco. Vaco, c**** é uma c**** bem grossa, viado, sai vergonha. Eu vou lhe dar pra Cris, tô aqui com os bacalhau, bacalhau, que ela pega as câmeras do bacalhau. O José tem lá, tem um papel no filme. Vai dar uma peça de teatro, que ela fazia um teatro. O filme tornou, é? Não, e é um teatro, fazia uma peça de teatro. Pegar, bacalhau. Sabe o que é teatro não, cara? Alô. Alô, é Cris? Uhum. Oi, Cris, seu nome tá aqui no elenco do teatro, que você não queria fazer um ensaio com a gente, né? Não, por que que meu nome tá aí? Porque você não se inscreveu pra participar do papel. Eu nunca me inscrevi em nada, meu amor. Mas foi uma brincadeira de mau gosto, porque você botou seu nome e tomou o lugar de outra pessoa que queria participar. Olha, eu quero te dizer, tu tá falando de onde? Aqui da matriz, mas eu acho que não vai dar nem certo, viu Cris? Que era pra você fazer um papel de um bacalhau, né? Eu acho que você não vai ter isso. Tá, vem cá, peraí, vem cá. Fala aí, André. Alô? Não quero falar com bacalhau. Vai, tomando teu, filho de rap... Ei, mãe, não é isso não, viu? Tá bom, quenga ruim, velho, vagabunda. Ai, não fala isso de mãe, não. Deve ser de São Paulo aí, no viado, velho, que dá o c... Hã? Dá o c... velho, dá o c... velho, que eu lhe conheço, você dá o c... Acostumado, né? Viado eu conheço, viado eu conheço, velho. Fala no espelho, né? Você é viado. Virado, né? Viado, rap... É. Tu também é salgado igual bacalhau. Ô moço, vem aqui, fala aqui, na minha cara, pra me desbagaçar no pau. Não, mas tu é mãe, bacalhau. Filho de rap... Quero saber quem é, ai, Maria, se eu pegar eu mato. Tu quer saber? Vai tomar no seu c... Quero saber quem é. É. Quem é o viado que tá ligando aqui? É caçal que fazê. É, viado desse, é, que tá ligando na casa do outro... Mandando os outro caçal que fazê, vai tomar no c... Eu quero saber quem é que tá falando, é? Fala o nome, hein, filho da desgraça. Bora? Pai, tu deixou que tá me escurambando. Moço, tua mãe saiu, filho de rap... Tua mãe não tá aqui não. Me deu c... E saiu aqui na hora. Pois vem aqui em casa, seu homem. Ô, meu pai do céu. Se eu aparecer aí, eu piquei bala na tua cara, filho de rap... Quando tu vem aqui em casa, tu traz bacalhau? Tu liga pra casa dos outros falando isso, filho de rap... Então eu vou falar outra coisa... Bacalhau. Vai tomar no seu... Tira o seu, tchau. Tira o seu, tchau. Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Oh, porra, bruto! Viga, 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 tu não sou. Vamos coisar as duas pessoas de verdadeira, caminhando pelas beiras, cercando o Lourenço. Ora mais que essa. Oh, 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 oh... Qual coisa? Olha a polpa! Oi. Ohpa! Tudo bom? Tudo bom o que a gente tá falando? Sou eu! É o Jânia? Aham. Ô Jânia, eu tô ligando pra você... Pra saber como é que cê tá cozinhando no dia a dia... Se tá assim, botando tempero direitinho na comida, como é que tá? Ah, o tempero que tem eu boto, mas por que assim? Não, é porque é o seguinte, deixa eu dizer, eu fico com raiva não, é porque tem alguns deles que tão sem coragem de lhe dizer, mas tão reclamando, tá entendendo? Sim, mas aí qual é a novidade dessa pessoa se interessar tanto da minha casa? Que tão me informando, eu errada. Não me informam nada, nem eu não. Eu fui falando dizer que a comida não tinha um fim de tempero, ainda chamaram a senhora de voz de pente. O que você pensou? Você tá com onda também, né? Tu é ou não é, voz de pente? Eu sei o que você tá querendo, é uma dinúncia boa. Dinúncia não, voz de pente. Raspaporra, a da conta da sua vida deixa a minha empaí. Tua voz é tão linda. Quem que tá falando? Após o peito. É, aqui tem um bim, né? Você sabia disso, querido? Querido? Tenha cuidado, você tá ligando pra cá, viu? É, você tá me chamando de querido. É o quê? É, tu tem tempero aí, tem? É, tem porra de tempero, rapaz? A gente tá precisando de porra de tempero aqui em casa, não? Tem tempero pra quê? Não, tem que encomender uma marmita, chegou sem tempero. Você encomendou porra nenhuma? Encomendei. Daqui não. Encomendei, Eugênia, famosa voz de pente. Ah, toma no centro do c... porra. Pira, pira, pira. Eu acho lerana, sungana, eu acho é porque. Vou dar agora, eu vou principal... Liga lá. Como? Alô? A Henrique, aí que tu tá falando? Isso. Porra boa. Enrique, aí é o seguinte, eu tô com um plantão de noiva aqui que eu vou mandando aí pra sua casa pra você fazer o teste, entendeu? Não, não, eu não entendo isso aí não, não faço coisa que eu não sei fazer, não. Mas eles só se casam, se a senhora fizeram o teste neles. Isso aí foi alguém que fez, não foi combinado comigo, não. Pois disseram que a senhora trabalha testando o noivo, a gente mandou esse pai e a senhora testa e vê se eles estão preparados para casar ou não. Pois é, pois eu não entendo isso não, viu? Mas eles só podem casar, se a senhora disser que ele está pronto. Eu não quero, não quero, estou dizendo e pronto, acabou a conversa. Pois diga o dia, para eu mandar logo os dois, para acabar tudo. Não, dia nenhum, dia nenhum, viu? Então teste só a luz de mel para saber se eles passam. Eu estou gravando essa conversa aqui, viu? Está bem gravadinha aqui do jeito que você quer. E para que o senhor ligou para mandar os noivos? Eu não liguei dia nenhum, isso aí é mentira, de jeito que eu não tenho o que fazer. O que é que está falando? É daqui da vez eu sou de noivo. Noivo de quê? O noivo, que vai fazer o teste do anal com a enriqueta para casar. Vai tomar no teu c***, se ela dá c***. Não, 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 é dela. Pega a sua mãe, aquela solote, aquela c*** safada, piranha. Por que você não pega a sua mãe e vai dormir com ela na cama, arrombado, safado, nojento? Ah, não tem demais, viu? Ah, você desrespeita a sua mãe? Chupa no c*** dela, nojento, safado. Deus, eu li, só tem cor. E não para, agora mais uma pegadinha. Vamos ver se pega. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Alô? D. Guadalupe, eu sou juiz de conciliação e estou aqui para avisar a senhora que a sua cachorra, ela está se prostituindo nas ruas e ela, inclusive, cruzou com o cachorro de outro cidadão, engatou com ele, saiu arrastando o pobre do cão, passando doença do mundo para eles. Porque é mentira que minha cachorra não saiu de casa e ela não cruza e nem ela anda em rua. Pode perguntar a qualquer vizinha aqui, quem foi esse homem? Sou o dono do outro cachorro, disse que sua cachorra chegou lá, toda oferecida, chega que tem uma fila de cão atrás dela. E outra coisa é mentira, minha cachorra não sai na rua. Pode perguntar a qualquer vizinha aqui, a cachorra aqui é cheia de gente, ela não sai, ela cruzou antes de um ano, ela fugiu e cruzou. Aí depois que ela cruzou, e ela, mas nunca eu deixei ela cruzar. É, mas a pessoa diz que na sua frente ela é uma coisa, quando tá sozinha com os cachorros ela é outra. Agora tem que dizer quem fez a denúncia, quem fez? E a pessoa diz que ela faz isso, cruza com os cachorros de rua com sua autorização. Mas quem foi, que botou o nome da minha cachorra, eu quero saber. Foi o dono do cachorro que fez a denúncia, disse que sua cachorra é vadia e é muito pequena. Sabe quem é a p*** que lhe pariu e você será da p***, viado, co... Eu posso que tu. Ué, eu vou, ó, eu vou, eu vou coisar na linha do telefone pra ver, mandar navio pra ver que esse vagabundo tá ligando aqui em casa, tu vai ver. D. Guadalupe, a senhora não tem como segurar a sua cachorra em casa não, pra não tá queixando os outros cachorros. É sobre o quê? É sobre o dono de um cachorro que pegou a cachorra do Guadalupe, ele tava pedindo o dinheiro pra comprar remédio. Ah, entendi agora. Entendeu? Aí precisa do que? Do dinheiro, pra curar da doença do mundo. Pois aí, tu mete o dedo no c*** e chupa que aí o dinheiro sai. É o respeito. Pegar no teus peitos? Não, no respeito é cachorro de Guadalupe, te lhe finga. Vai, dá o c***, fila da c***. Tu liga pra cá enchendo, sabe que vem querer achar, encher o c***, turma, é fila da c***. E aí, eu falei até agora, bem ligado, eu quero ver o pico. Pega? Alô. Alô, Lucênia? É ele. Oi, Lucênia. Rapaz, eu tô ligando, eu tô muito triste com o negócio dessa conversa aí, viu? Tá saindo. Tem aqui, de que conversa? Não, eu queria saber, só essa conversa aí tão espalhante, o c*** tá dizendo, se eu tê, se eu tê, se eu tê, a boca miúda falando. Eu queria saber se eu fiz alguma coisa, quando cê saiu por trás, tinha falado, algum negócio que cê ficou assim doído por dentro, pra ter espalhado isso de mim, né? Essa conversa tá muito feia. Eu tô sabendo do que cê tá falando. E como é que o povo tá dizendo, né, rapaz? Foi, Lucênia, se eu tê, se eu tê, conversando, falando, se eu tê, se eu tê, falando de mim, todo c***. Eu não sei quem é você, quem é você? É Marconi. Eu não tenho conversa, eu não sou de conversa, eu não gosto de conversa e não convencei a conversa que você tá falando. Eu posso dizer a você o que foi? O assunto tá encerrado? Não, Lucênia, peraí, eu posso dizer o que foi? Procure a mim, venha falar comigo aqui, pro telefone eu não me conheço, tá? Mas deixa eu falar o que é, pô, cê sabeu o que foi, tava conversando e dizendo, deixa eu falar. Falar o quê? Pô, eu não tenho o que falar, não quero falar. Ah, não tenho o que falar agora, mas na hora de espalhar pra todo mundo dizendo, ei, Marconi tava massageando minha próstata. Como é, rapaz? É a história que cê tá espalhando, é todo mundo tá de costa e eu massageando sua próstata. Você é um viado mesmo, agora que eu tô sabendo, pô, vai te lascar, Marconi. Marconi. Ô. Marconi. Só que não. É o viado do Marconi, né? Rapaz, eu sou o segredo teu, Lucênia, que eu sei, não vou dizer porque eu viado. Se você for o viado, bicho, diga, porra. Não, então, você vai ser o viado do Zé, não. Era um rosto e pouco. E eu também. E eu, 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 eu. Eu, 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 eu Não, sou contra, sou contra. Mas o bando não é justo a senhora acompanhar e organizar seu enterro, dizer a cor que quer a música, as pessoas que querem que venham, para que na hora que acontecer, seja do jeito que a senhora queria, entendeu? Não, quero não. E a senhora concorda em a gente fazer uma presa do seu enterro, só com banda de afé? Eu não, não concordo não. Nem de alguma forma, assim, com o Pablo da Rocha, de algum jeito assim? Não, de nada, só quando morrer. Ah, pois tá bom, pois eu vou botar aqui na coroa de flores que eu falei com vitamina e ela não concordou. Vitamina é a sua madrinha, me respeite. Cabra safado, cabra de peia, me respeite, que eu não sou da sua iguala não. Ah, você me respeite, viu? Você é quem tem que respeitar, cachorro. Como é que eu vou respeitar uma pessoa com o nome de vitamina? Procura o seu lugar, cabra safado. Vitamina? Cachorro, viado, você é vergonha. Safado. Safado. Vitamina com toque. Tá ensinando aqui, ó. Não, menina, já. Vigadinha. Tu não sou. E agora vamos ver, eu quero ver se pegar. Ah, sua popa. Ô povo bruto. Oi. Oi, faz tudo bom? Tudo ótimo. A Zuleita que tá falando? Isso. Dona Zuleita, a gente tá ligando pras pessoas, fazendo a pesquisa, querendo saber o que é que cada cidadão ou cidadona acha sobre o racismo. Ah, eu sou contra o racismo, não sou a favor, não. É uma coisa nada a ver, não. Pois é, porque não era pra existir mais, né? Mas, devido o povo, eu penso assim, porque o ser humano tem pessoas que querem ser melhor do que um ou outro e não pode. Ah. Acho que é por isso que existe o racismo. O branco quer ser melhor do que o negro. Olha, eu vou botar aqui, assim, o apelido da senhora no cadastro, porque o nome da senhora é grande e aí não cabe, viu? Não tem o apelido, não. Nenhum? Nenhum, nenhum, não, nenhum. Você aqui diz onde tá a senhora é camelô? Meu filho, olha, você deixa eu ligar logo pra cá, que é muito mais melhor pra você ouvir. Vai ser uma camelô agora. Você presta atenção, você não tá falando nem com bosta, não, você não é com gente, viu? Eu disse que o sul é que trocou tu no celular de três chips, no camelô. Já pegou o número? Um c******, você já peguei o teu número. Mas minha mulher mandou só pegar meu número aí, viu? E eu quero saber da raci*** da tua mulher, fala da p******. Tu deixou que tá em cima de mim, que eu sou casado. Tu é casado bem com a peste, lá no meio dos infernos que tu é casado. Ah, e tem 22 chamadas que você ligou pra mim, tá aqui no meu telefone. Você não tem vergonha, não, caba sem vergonha, cachorro da parceira. Cachorro sem vergonha, a lindo arco, o filho de raci***, qual? Chifoldo? KELLÓ? Vá pra cadeia, cachorro, apito... Apenas são... Ele é em inglês, ele é em inglês Viga, viga Como são Mais uma peraí Lembrando, cê pode mandar pergunta pra mim no meu jato jato É o 85 9984-69-69 69 duas vezes É, é, ó, botar pra descer E agora? Homem Alô? Alô, é de onde? É Dione, tô ligando sobre uma inscrição Que eu queria saber se você fez algum treinamento Não, meu amigo Treinamento de que? A gente quer saber o treinamento que você tem com fogo Que é pra ser bombeiro voluntário Mas você tem alguma experiência com fogo Com vazamento de gás Com chamas, tá entendendo? Eu acho que eu não posso, porque Eu não me inscrevi não Pois tá aqui, Dione, que você se inscreveu Pra ser bombeiro voluntário É pra pagar incêndio em presídio E trabalhar de meia-noite em diante A polifonia, meu amigo Eu não posso falar nada disso É, mas o problema é esse, Dione A gente separar uma vaga pra você Hoje tinha um teste no posto de gasolina E chamas e você se inscreveu E agora não quer mais Se eu tô dizendo que eu não liguei Porque eu não liguei Eu já tô me irritando já Deixa eu falar com ele, mas Mas não é pra cuidar da câncer dos outros É pra pagar fogo Eu sei, não é pra pagar fogo É um compromisso, como é que eu ia ter esse compromisso? Eu vou lhe dar uma chance Mas se você ia pegar um incêndio aqui, curinha Eu vou botar no seu macacão o seu nome Bimba, não é Bimba, né? A sua, no seu, no seu Viado totalito pra dar o Né, corno, véi? Eu sei que o bombeiro Tu é um viado, né? Bicho, véi, raio desse Véi, fularagem Toma aí, Bimba Tu não fica ligando pras carras dos outros Não, viado, safado Vai desse c***, véi Eu não gosto de falar com essas magas curiosas Por conta disso Ó, e eu não gosto de falar com ninguém por causa disso Olha, corno, véi, não fica ligando pras carras dos outros Não, viado, amosservado Tu quer dar o c***, vai dar o c***, vai na rua, fularagem Eu quero falar com Bimba Viado, véi, cala a boca Cala a boca Me erre meu número Não fica ligando pra minha cara não Senão eu vou rastrear esse número aí E você vai se f***, seu fularagem Sai do telefone, vai chamar Bimba Ó, eu tô ligando pra polícia agora pra rastrear esse número, viu? Safado Cadê o Bimba, hein? Fularagem, véi Corno, véi, amosservado Vai desse c***, véi, viado, véi Ah, fica me espulambando Mas, viu, ligando pra mim, né? Eu tô ligando pra ti, fuleiro Tu liga pra minha casa e fica com esses vícios Eu só quero tu quando eu tô vivo Ai, dessa roda véi arrombada, corno véi E bimba Seu otário c***, c*** Sua cara de bimba Ai, Maria Liga lá Tá Só sabe como Homem 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 Alô Ô, tá a Alice que tá falando? Isso aí, é Alice, aqui é da lei do silêncio Que a gente tá recebendo muita reclamação de zoada aí da sua casa Eu acho que tá havendo algum engano A senhora que tem contado funk muito alto Desafinado Não acerta uma letra Aí os vizinhos tão reclamando Desculpa lhe contar, dona Alice Mas eu acho que a senhora não tá levando a sério essa denúncia Eu acredito que quem fez essa denúncia tá equivocado porque isso não existe aqui Ah, então você conhece os vizinhos e acha que eles não denunciaram, né? Não, mas sabe porquê? É porque eu tenho certeza absoluta como existe Deus no céu Alguma coisa dessa não pode nem ser, nem comentado Porque eu conheço a pessoa e conheço a casa aqui e sei que isso não existe É porque eles também têm certeza que quem passa o dia fazendo zoada é você, peritito Deste a respeito, vagabundo, sem vergonha filha da... A respeito A respeito A respeito contigo, porque espero que tu liga pra casa dos outros Eu vou chamar meu irmão, viu? Pra ele escutar isso aqui A zoada E aqui tem vina, tá? Seu safado Cria vergonha Tem mais jandaria Vai se lascar, vai Peritito Vagabundo Tá zoada, peritito Quinta-feira, deixa de besteira Vou pegar aqui na sua cadeira Vou pegar aqui na sua cadeira Vou pegar aqui na sua cadeira Ó, 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 ó Cálida do feijão Ó, 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 ó Alô, eu gostaria de falar com Dona Donata Pois não Dona Donata, sou bem comando Encomenda pra entregar na sua residência Encomenda? Sim, eu queria saber qual a hora Tem alguém em casa Pra receber e assinar os pedidos Pois não Eu vou entregar não Que não foi feito não Esse pedido Mas a senhora não pediu novo Revolucionário Tinico Com Bluetooth 4G Vai pagar as listas Não Eu não tenho condição de pagar não Filho de Deus Eu não fiz nem vou receber Hum? Mas de jeito nenhum Não, rapaz Já tá saindo pra entregar Não, pois nem mandei o trabalho do rapazinho entregar Porque eu não vou receber se eu não fiz esse pedido Manda só que a senhora Dona Donata Que a gente manda eu fazer esse pinho que tirou as medidas pela bunda de uma papota Bota no f*** Irresponsável, seu corno Ah Cheio de gaia De gaia não, me respeito A respeito que você liga pra cá com o bacharia, seu irresponsável Bacharia não, tô vendendo o que é direito meu Vai procurar o que faço aqui seu direito, seu direito o que, seu irresponsável Seu corno safado É direito comigo, viu Que direito com você o que, seu irresponsável, seu corno safado Ah, eu sou um homem, eu sou Diga, seu homem nada, seu vagabundo, vem me dizer na minha frente, você é um homem, venha Não, vai por trás, vai levar o pinho Seu irresponsável Ah É que eu vou te fazer com essa... corno Eu quero o dedo do pinho, bunda de papota Seu irresponsável, seu corno safado Ih, bunda de papota Ah, 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 ah Desculpa Diga, diga, como sou Eu vou lhe dar agora, eu quero ver o pipoco Eu acho é pouco, eu quero passar mais Oh, oh, oh Oh, oh Alô Alô, Marta É Marta, a gente descobriu que vocês têm alguns produtos heróicos aí na sua casa Como o vibrador com pendrive e massajador íntimo, cinco velocidades. Isso aí é tudo original, tem procedência, tem? Aqui não tem nem essa coisa que você tá falando, não. Mas olha, os produtos que eu tô dizendo, aqueles que vêm com gel, esse tanto de hortelamento, tira três e um pra ativar a parte do ponto G, sabe? Aqui é uma casa, é uma residência, e não tem ninguém que venda produto. Mas o nome que tem aqui é Sex Shop Residencial, e tá no seu endereço. Tá pronto, pra tirar suas dúvidas, vem até aqui que você vê. Ô, mas por que que tu tá dizendo que não é aí, hein? Eu vou dizer o quê? Que aqui vende produto sem vender? Não, tu achando que você tá com medo de falar, que pode ser produto sem nota, né? Se lhe deram essa informação, foi uma informação errada. Hã? Informação errada, e aqui? Aqui, aqui na nossa região, não tem ninguém que tenha essas lojas, não. Aqui só tem mercadinho, meu filho. Ah, é? Não tem nenhuma loja de vender isso. Ô, o senhor só tá dizendo que não vende, porque eu não sou freguesseu. Se o senhor souber assim, eu sou, né? Não, eu quero saber quem é o seu nome, que agora eu vou resolver. Se você me conhecer, o senhor me vendia, tá entendendo? Ah, pois, e quem é você? Eu não sou um cliente, uma vez tu quis vender uma boneca inflável, que era a tua cara. Vai tomar no seu r*** do cabruco. Tu vende algum crame rince pra botar nos penteios dessa boneca? É o seu r*** da sua mãe. Hã? Pra botar no seu r*** do cabruco. Ela já morreu. Não para, fulera, gente é direto igual contigo de grilo Aproveita bem pra acessar o Facebook do Moção Facebook barra Moção ao vivo Alô? Alô, Dona Carlota? É Dona Carlota, a gente aqui do centro A gente morava em outro bairro Mas agora tá no centro E a gente tá retornando a lidação da senhora Com o pedido sobre a transferência de espírito Eu? Sim Eu não, eu não liguei não A gente queria saber só as coordenadas Pra saber que tipo de espírito, de alma A senhora quer que a gente transfira, entendeu? Ó, não sei o que tá acontecendo não Porque eu nunca liguei pra mudar de espírito Pra trocar de espírito, sei nem o que é isso Não tem aqui no seu pedido Diz que a senhora gostaria de trocar de espírito E pegar o mais agitado Assim que fosse mais da bagaceira Porque a senhora é muito calma Misericórdia, sangue de Jesus tem poder Não, eu não sou calma Eu sou muito nervosa, muito estressada Jamais eu ia querer ficar mais agressiva Então eu ia sair pegando o povo E fazendo o seu nem o que Será? Jesus Cristo Eu não sei o que tá acontecendo não Porque eu não fiz essa ligação não Será que usaram o meu nome E fizeram isso? Ó, percebi A senhora deve estar com um pouco dinheiro Vamos agora pra uma promoção Que acabou de entrar essa promoção A gente acabou de receber o espírito De uma galinha caipira Vai dar certinho na senhora Olha, eu tô gravando o seu número aqui Vou entregar pra justiça, viu? Se você não tem o que fazer Aqui todo mundo é ocupado Vá procurar o que fazer E tirar seus demônios Que você tá cheio, viu? Ó, se pegar o espírito da perua Cuidado que o Natal vai chegar Vá pro inferno, seu irresponsável Eu tô com o seu número aqui Eu vou entregar a justiça, viu? Fale baixo pra não assustar os espíritos Fale baixo não Você não tem o que fazer Vá procurar Eu vou botar o espírito da cabra em você Por ser galete Bota em você Que deve estar endemoniado E seu número já tá gravado, viu? E eu vou entregar o delegado Pra descobrir quem é você Vou botar o espírito de porco em você Você tá com o espírito do cão Você vai botar na sua mãe Vamos ver agora Se pegar daquele jeito Quero ver o pipô Alô Alô, é Iônia? É Iônia, aconteceu alguma coisa aí? Você passou mal? Não Mas você tá passando mal, não foi? Não Ah, mas você melhorou, né? Que eu já tava sabendo Mas você teve o quê, hein? Eu não tive nada, não Você não tá sentindo nada, não? Não Então essa cara aí é sua mesmo Que você tem de nascença, hein? Essa cara mesmo que eu tenho de festa mesmo Eu pensei que tu tava sentindo dor, hein? Vá procurar o que fazer, seu vagabundo É, eu não quero que tu tá me esculambando, hein? Seu vagabundo, tu não tem o que fazer, não? Eu não me esculamba, não Eu respeito Respeito o quê? Porque o senhor, você fica falando as coisas comigo, falando da gente, o abestalhado, vá, se lascar, vá Eu pensei que essa cara feira é dor de dente Essa é essa, dá-te a respeito Aí dentro Eita, me chega Começando, começando moída, é fulera Eu vou ligar pegadinhas lotadas Até os novelos, a medida é toda Minha pergunta que está no ar Será? Será que vai Pegar, hein? Será, hein? O céu Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo, tudo, de novo O céu está no ar Chama, chama, chama Chama, chama Chama na grande, papai Ora, mais que antes Tô começando a fulera Já bagaceiro Já está no ar O programa é só o milho da pipoca Pra você aí Mais derrubado do que o muro caído Se anime Porque hoje é dia da habitação Por favor, em casa Minha casa Só tem móvel planejado Eu compro um sofá em doze vezes E depois planejo Comprar o hack E hoje o programa lotado De pegadinhas Bata foto Faça selfie Siga uma celebridade Mas a melhor coisa da vida Isso eu digo E a verdade É você beber com sede E urinar com vontade Rolou, liga agora Pra você pegar Olha o gás, olha o gás Olha o gás Oi Alô, dona Virgínia Diga Dona Virgínia, tá falando? Sim Tá tudo bem com a senhora? Dona Virgínia, câmbio? Tem, quem é? Dona Virgínia Aqui tem sala Comandante Hamilton Eu gostaria que a senhora Repassasse Como é que está A temperatura Nesse momento E as condições Do clima E na torre, câmbio? Na torre Tá, Céline Tá Como é que está A temperatura Nesse momento Dona Virgínia? Que está quente Agora a temperatura Não tem um termômetro Quem está conversando Comigo é a controladora De voo Virgínia, né? Controladora de voo? Isso Aqui não tem aeroporto Como é que tem Controladora de voo aqui? Dona Virgínia Está cruzando Aqui na bússola Que aí não tem Assim condições De pouso Porque a senhora É a boca de chuva E está molhando Muita pista, né? Você não tem o que fazer Vai ler a bríblia Que é melhor, viu? A bríblia? Aqui tem Jesus Não tem vaga Para o demônio, não, viu? Que isso Boca de chuva? É que você tem o que fazer Demônio Satanás Eu vou pousar Em cima da sua casa Está repreendido Em nome de Jesus Está amarrado Não liga mais para mim, não, viu? Estou ligando para demônio Onde é que está A boca de chuva, hein? Vai procurar Na c*** do teu pai De tua mãe Vai Satanás Boca de chuva Sai de resto, Satanás Quem é o demônio? O demônio Tchau, uau, 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 almoção Pegadinha, almoção Eu vou ligar agora Liga lá Se é pegadinha Vai, tem mais Pega Alô Oh, pai, Irma Tudo bom? Tudo, quem é? Dona Irma A gente faz parte aqui Do grupo dos homens românticos Que nesse mundo pão Que a gente vive hoje, né? De tanta perturbação Tanta violência A senhora já ouviu Alguma, alguma Poesia de alguém? Mas eu nunca ouvi, não, assim, entendeu? Nunca Não sei, a... Quando eu estudava Em alguma coisa, assim Em algum livro, assim Que a gente lia Mas, assim Pra parar mesmo Pra ouvir Eu nunca ouvi, não Agora, Irma Me diga assim Porque eu sou um homem Muito romântico Ainda durmo de vela Fazendo arcanesia Me diga assim Por que você não gosta de poesia? Me diga assim um motivo? Não, não tem um motivo, não Nunca fui, assim Nunca fui de estar ouvindo Essas coisas Nem de estudar essas coisas Eu acho que sim Deve ser isso Deve ser falta De praticamente, né? É, falta de praticamente Mas, Irma Só pra encerrar Eu queria deixar um pequeno poema Pra você Que diz mais ou menos assim Se você é neta do seu avô Você é neta do seu pai Mas nenhum filho é seu Porque você é Paraguai Sem futuro Cadê seu amor por mim, hein? Tá bem na tua c**** Aonde? Tá na tua c**** Com certeza Vou te pegar, bichinho Quando eu vejo aqui em casa? Vou te pegar Mas tu não é Paraguai, né? É a c**** da tua mãe Paraguai? Paraguai? Paraguai! Paraguai tá em jararaca! A hora do moção O verdadeiro está no ar Vigazinha do moção Mais uma, garçom Vou fazer aqui Cuidado Cuidado com coisa Agora! Faz foco? Calagem, o metro doido Alô? Alô, dona Ricardina? Isso Dona Ricardina A gente é aqui da Bolsa de Valores Life E a gente tá querendo saber Com cada cidadona do nosso país Qual é o valor de uma vida De uma pessoa Tem gente que vale mais Tem gente que vale menos Quanto é que você acha que vale cada pessoa? Rapaz, é Hã? Eu não sei avaliar sobre isso aí Sobre esses valores Por quê, hein? Acho que isso aí Eu não sei Mas na visão da senhora, dona Ricardina Quanto é que vale uma pessoa, por exemplo? Vai valer valor em reais? Sim, tem reais Fica mais fácil saber qual é o valor de uma pessoa De dois mil Ah, caraca Com a vida, né? De uma pessoa Vale dois mil Ah, não fale, né? Mas é uma hipótese A gente fala assim, né? Porque uma vida vale muito mais do que isso Por quê, hein? Porque uma vida A gente não se compra, não é verdade? Ah, não Então Mas assim É uma hipótese Que eu comparo assim Que é um dois mil Mais ou menos E por isso a parceira já deve ter falado Fulano de tal não vale nada Já falei Na hora da raiva a gente fala, né? Eu já falei, sim Vale, não? E se precisar Eu falo de novo Não, você pensou assim, dona Ricardina Não é quando a gente diz Por raiva, né? Fulano de tal não vale nada Quanto é que ele vale mesmo? Nem um real não valia Já disse mesmo Não vale um real Porque uma pessoa que tem valor A pessoa se valoriza E já é uma pessoa que tem valor Dona Ricardina Pra senhora Vale quanto? Ah, vale muito Pessoa de valor Vale trinta mil real pra mim Trinta, né? É Pessoa que tem valor, hein? Uma pessoa que tem o apelido de coxixo Ela vale quanto? Coxixo? Sim Tu não é conhecida por coxixo? Cadê o valor de coxixo? Fale de coxixo Coxixo, as contas aqui Tu não vale nada Quem não vale nada É você que não vale o cibazol Tá bom? É o coxixo desvalorizado Filho de uma égua Filho de uma égua O respeito é a polícia Que porra de polícia Caralho de polícia Que polícia é essa Que anda com falta de respeito Nas casas dos outros Tá ouvindo? Tô, coxixo Tu manchou o filho de uma égua É isso, coxixo Ela mandou tomar me copa Mare, é tua égua Tchau, uau, 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 almoção O fenômeno está no ar Pica-zinha, como são Eu quero help, poxixo Eu sei Eu vou te pegar Não fica assim, não Pessoal, descobri que seu pai é Bill Gates Não fica assim, não Seu pai, olha Sabe por que teu pai ganhou? Meu pai tá preso E tu tá... Bill Gates Tá mais velho que teu filho de preso Quando o pai dá solto Alô? Karen, por favor O que você tá falando? Karen, a gente é da central de pesquisa E a gente queria saber Você assiste o Big Boga? Aham Aí a nova regra é o seguinte Pra ficar mais animado Sim Hoje já entram duas pessoas de fora Novos participantes Sem eles saberem Você toparia ser uma das pessoas Entrar na casa? Ah, eu não posso Por quê? Porque não Eu tô casada Não, mas Karen Lá não tem nada a ver Ser casada Ser solteira Porque lá é um ambiente familiar Né? Muito respeito Eu sei disso Só que o meu marido não aceitaria Mas sabe por quê, Karen? Uma das pessoas que entrar Ia ser um anã Aí como a gente não achou Nenhum circo Pra pegar um anã A gente queria botar você No lugar Que você é bem baixinha, né? Manda a sua mãe aí Quem sabe ela vai Ei, você é tão baixa Que andando Pisa na cordinha do obede Você não tem o que fazer, não? É, eu sou do Big Blog É, o Big Blog Espera aí que eu caçar a polícia E dou o Big Blog pra você Mas você vai ou não vai? Faça o que fazer, rapaz Eu disse É Roberto Marinho, viu? O Brasil é só moção Bivaradinha do moção Ô, ô, ô O cara agora é começando Com o João Nilde Exatamente Eu juro que ela tem Contar barba na cara dela Uma barba sintética Uma mulher de barba É horrível Porque é bofato É possível A senhora rapa da senhora Ai, meu amigo Aí, dentro Rapa tua Alô? Alô, é o Vanilde? Sim, quem tá falando? Ô, toda Ana Vanilde Até do cablereiro Vai nos testes Isso é porque tem um pedido Da senhora Pra fazer um implante, né? Que pedido? Não, implante de barba Que a senhora falou com a gente Ah, meu filho Eu não sei disso não Não tenho nada a ver com isso Não falei nada disso É porque a gente faz um tratamento Revolucionário Cachorrada E essa mulher falou que era um sonho de força Da senhora Que é barba Ah, mas quem falou é sem vergonha É sem vergonha Mafioso, sabe? Eu já conheço esse tipo de De caba safada Mulher sem vergonha Ah, mas não tem culpa de nada, né? O senhor desculpa alguma coisa Porque a gente fica nervosa Porque tem coisa que acontece E a gente não tá sabendo De onde sai Quem foi Quem viu, né? Ah Muito obrigada e desculpe, viu? Você vai ter que pedir desculpa ao defunto, viu? Eu já tinha tirado a barba dele Pra implantar na senhora Você é um caba sem vergonha, viu? Você é um caba sem vergonha Pode esperar que você vai achar Você é um desmoralizado caba sem vergonha Vem aqui na minha porta, seu bandido Deixa a chave embaixo, tá tudo Não é bandido É um desmoralizado Ei, quer soltar o buraquinho ou não, é? Eu sou a comida que leva a folha pro seu buraquinho Seu c***, filho de c***, corno sem vergonha Repita, come Filho de c***, filho de c*** A p*** da sua mãe, c*** Rubu, vá se c***, filho de c*** Que se você ligar pra cá Agora eu vou ligar pra polícia Rubu Eu tô ligado no programa Chama na grande Chama, chama, chama Babilônia e chama Chama que a poleraia vai comer no centro Eu vou ligar agora pra Chelsea Ligar lá Ela é conhecida com caramusca, sorrida e escondida dentro de casa Devagarinho Esse caramusco, né? Eu vou ver que tem uma entrega de estromo humano pra casa dela Estromo humano, estromo humano, adubo humano e a mesma fezes Pronto é tomate, cebola, alface Alô Eu tô falando com Dona Selva É com ela mesmo Ô Dona Selva, a gente tá indo aí na sua casa Entregar uma carrada de estromo humano Entregar o que? Na minha casa? De quem é isso? Eu não sei pra que a senhora tem isso aí, mas é adubo humano, estromo humano, sabe? Sangue de Cristo sem poder, Alvaro Maria A senhora fez pedido de defecto humano, a gente tá indo deixar isso Ah não, que eu não entrega, eu não fiz pedido Como é que eu vou fazer pedido, vou assinar uma coisa que eu não fiz pedido? Não é porque o pedido da nota foi feito no nome da senhora, tá aqui, Sálvia Problema de quem fez, que eu não tô sabendo? É, não tá sabendo, mas fez o pedido de estromo humano em nome de caramuzo Que é tudo, né? Homem tenha vergonha, acaba a ser vergonha Respeita o povo, acaba a ser vergonha Caramuzo? Cachorro, cê vergonha Caramuzo É um palpite bom pro outro dos cabras Cuidado Eita, olha, 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 olha O que ele faz com a caramuzo? É, faz caramuzo O quê? Diga caramuzo, tu vai falar na minha cara Bonito, né? Não, caramuzo, é muita feia Tenha vergonha, me respeito, que eu não sou sua paristeira Nem sou da inguara da sua mãe Você vai ligar pra sua mãe, filho da peste, filho da miséria Desgraçado da miséria É, a miséria da minha mãe tá dizendo aqui que tu é caramuzo Diga, desgraçado, caramuzo tá na p*** da sua mãe Como cê vergonha, filho da p*** É, tá aí, mãe A hora do moção Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinha do Brasil Pegadinha do moção Mais uma pegadinha, não para, não para Exatamente, doutor Vou ligar agora pra viu, Berta Exatamente Conhecida como Chorenta Arrigo, né? Vai dela, parece que ela tá chorando Vou dizer que ela tá obrigando todo mundo dentro de casa a andar de fio, que tal Oi, oi, oi O marinho de fio, dentão, aquelas roupas do tabeludo, amigualdão E no hall, jogar o lixo na rua De fio, dentão, mostrando aqueles balapá com seus papos de galo pendurados Alô, 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 é Gilberta, é? É São Gilberta, a gente tá ligando aqui Que a gente é da Secretaria de Modos e Bons Costumes E a gente ficou sabendo que a senhora tá obrigando Todo mundo da casa da senhora a andar de fio, que tal Isso é verdade? Fazendo o que, meu filho? A senhora tá obrigando as pessoas da sua casa a andar de fio, que tal Não, aqui ninguém tá usando, não, meu filho Pois, doutor, a gente soube que a senhora começou a usar de fio, que tal Depois foi obrigando, né? Todo mundo a andar de fio, que tal Eu não entendo, já que só usam as minhas metas Eu nunca vi elas usando essas coisas Até faz com um papão, a senhora obriga o povo, vai de fio dental. Eu não tô botando isso aí não, quem que tá contando isso aí é a história. Dona Gilberto, tá até seu marido, a gente ficou sabendo que a senhora tá botando ele pra andar de fio dental. Ô, bicho, toma vergonha na cara, toma vergonha na cara e me respeita. E os filhos da senhora também, tudo andando de fio dental, né? Poxa, eu não tenho filha mulher não, moço, me respeita aqui. Pois só fica um momento, Dona Gilberto, é que a senhora só tava aí na casa e passando por aí na sala com o fio dental. Não, meu filho, Deus me lhe dando com essas coisas. Disseram até que no fio dental, no cordão feroz, tinha escrito assim, chorenta. Toma vergonha, sem vergonha. Ei, mas tu falando, parece que tu tá chorando mesmo. Toma vergonha, cachorro, descarado, sem vergonha. Tu vai pra missa de fio dental, é chorenta. Toma vergonha, cachorro. Tu não tem vergonha de ser chorenta, não. É chorenta de seu pai, mas que a mãe. Disseram que quando tu bota o fio dental, fica parecendo as barbas do camarão. Toma vergonha, descarado, sem vergonha. Tu vem de camarão na praia. Ô, bicho, bicho. Horrível. Eu quero vender pano lá, da mulher na feira. É tão pic to…? generates oi. Tem mãe né? Por isso que eu não vou, mas nem ligar de novo aqui. Liga, 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 liga. Ei, Nani. Achei a pé aquele doni lá e faz no... Andava de biquíni. Achei o microfone da chuva. O homem quer homem tomar banho de calçalzinho aqui no meio da perna. Alô? Alô, quem tá falando? Você queria falar com quem? Queria falar com o Charenta, que é a fila de Gilberta. E do *** da mãe? Não é de Gilberta. E da *** da mãe? Você respeita mãe. Ó, você não tá com falsadia? Eu respeito é bom e eu gosto. Eu gosto ainda mais, seu moleque vagabundo. Não lembro do meu filho assim não, mulher. Me ingere, olha. Eu tenho mais renda e comece. Exatamente, doutor. Essa Charenta não tem altas cortes marciais e nem altas tecnologias. Ah, não foi lugar mais novo, não foi nada. Ele tá botando o horário. O Wagner tá botando o horário. Muito ruim pra mim. Eu nem. Eu nem. E os 12 chegarem fora de hora no destino. Oh, mãe. Oi. Ei, meu filho da Gilberta. Ela... Ela tá quem? Quer falar com ela? Não, eu queria falar com o Charenta. Olha a Charenta, *** da *** da sua mãe, rapaz. Ei, meu amigo. Ei, amigo. Quem é, rapaz? Você liga passando o troço pra casa dos outros, rapaz? Ela explica, mãe. Mãe é idosa, viu? Eu não quero saber quem é idosa, rapaz. Você sabe pra quem você tá ligando, rapaz? Você é filho de 40, é? Eu vou ligar pra você ver quem é. Que eu quero lhe pipocar todinho. Seu fã lá da ***. Respeito velho. Respeito velho o que, rapaz? Se você ligar nesse número de novo, eu vou lhe pegar, viu, bicho? Vou pegar aqui só, que minha mulher usa ainda. Seu nome já tá aqui, eu tô ouvindo seu nome aqui, seu malandro. Pelo meu número. Tu sabe que eu sou argumentado? Vaca, só o que fazer, seu bandido. Olha lá, pô. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Hoje olo vai ao belo ver oyleom não vê. A Rilda Corová Vamos, vamos Vamos, vamos Alô Alô, Rilda Quem é? É da casa de Dona Rilda É, quem é? Dona Rilda, a gente está lachando os espelhos Que a senhora pediu para fazer selfie Eu não fiz pedido de espelho não, meu amigo O carro já está E os pedidos dos espelhos? Oh Sinto muito, não fiz pedido de espelho nenhum Viu? Pois aqui tem um pedido de instalação de espelho na casa Todinha da senhora para a senhora tirar foto, né? Tirar um selfie Não, eu não fiz Eu não estou louca, não estou doida Eu não fiz pedido de espelho nenhum Pelo amor de Deus, tire isso do meu rosto Que eu não fiz pedido de espelho não Eu não estou doida ainda, não Sabe? Eu sei o que é que estou fazendo Eu não tenho certeza que eu não fiz pedido de espelho nenhum Viu? Dona Rilda, a senhora queria assistir os espelhos que a senhora tiraram muitas fotos em casa Não, não tiro foto Eu não sei nem tirar foto Não sei não Não tiro não Eu não fiz pedido de espelho não, viu? Os espelhos aqui estão para tirar selfie É, pode ser, agora só que não fui eu não E nem ninguém da minha casa Tenho certeza, viu? E diz que outros espelhos é para tirar um selfie de umas tatuagens É, pode ser, agora que eu não fui não Foi alguém que cronou aí, só que eu não fui Cronou? Não fiz pedido de nenhum espelho Nunca fiz isso, nunca Não, que ordem, Dona Rilda Que os pedidos desses espelhos estão aqui no nome da senhora Os rapazes estão saindo para instalar É, só que eu não fiz não, pedido de nada Eu não fiz pedido de nada Nem de espelho A senhora sabe o que é selfie? Sei, eu sei o que é selfie Só que eu não fiz esse pedido Eu estou dizendo a você que eu não fiz esse pedido Que eu não fiz de nada, imagina de espelho, parceira Pô, Dona Rilda, está difícil Porque tem o nome da sua casa, com o endereço Esse pedido já foi tirado aqui na nota Olha, eu vou procurar saber se alguém da minha casa fez esse pedido Porque eu não fiz Pois eu vou botar a conta desses espelhos aqui no nome de coro, véi Eu posso botar? Bota na sua p***, c*** Não cumprido, é? Bota o máximo no seu p*** Eu não tô doida não, eu não sei Eu tô doida A voz dela é mais desafinada de galo E nós Eu não vou ligar em novo E QUE TEM MONHEIS DE LO DIANCE TODO CLAR疑 golo golo alon da lo golo 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 would click golo E não pega só que o seu filho do c****, seu filho do c****, não tem o que fazer não, seu viado. Pai, é direito. Olha, porém, calma, porém, velho. A mulher não é dessa não, mulher da voz grossa. Você acha estranho? Achei estranho. É grossa não, é gásbica, esse cara vai ser desafinado. E nós? Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor. Mamãe. Ô. Ô, meu irmão, falta de respeito aí, né? Falta de respeito, c****, viu, seu vacilão, fica ligeiro, vamboy. Mas, homem, você é inocente, passei pra dona vida. Que não sei, meu amigo, eu vou passar pra ela, pra você tá escolhendo o ano ela, que aqui não tem c**** de couro não, meu irmão. Não couro, velho, procura os c**** na redondeza. Vou procurar no céu, c****, que eu vou relaxar agora, meu amigo, você tá ferrado, vamboy. Eu me respeito, nec de couro, velho. Me respeito a porra, meu irmão, você sabe o que tá falando, não. Não, 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 não. Vai, gente, que nem cheira, vim, tá? Vai, vai, vai. O que é assim, boy? Vai, vai, vai. Você é um travesti desfalçado. Mais, olhe. Não, não. Não, não. Travesti desfalçado. Desfalçado. É, eu desfalçado, eu não fulei, eu não fulei. Alô? Ei, eu posso colocar esses espelhos pra aqui na selfa e no teu corredor, fedorento? Ai, coloca na tampa do teu fure e confide, ó. É que é estampampado? É que é estampado? Viga, viga, uma noção. E que agora eu vou lhe dar mais uma vez. Vou lhe dar uma parancelina. Vou dizer que o signo dela e o do marido não combina. Ai, não. Ah, eu acho que... É, eu vou lhe dar... Ela é conhecida como a Rupiaca. Tua signo é qual? Não é... Tua mulher é qual? É, dele. Não dá certo, não. Não, não. É, na hora. Alô? Alô, a dona Celina? Ei. Tudo bem com a senhora, dona Celina? Tudo. Dona Celina, a gente aqui da tenda do pai, o Achea. E a senhora ligou pra cá solicitando a consulta, não foi? A consulta que eu solicitei? Foi, eu soube um gesto, sabendo o futuro da pessoa através do signo. Qual é o signo da senhora? Ai. Ai. Pelo signo da senhora aqui, com ascendência em touro, tá dizendo que a senhora não tá bem. Não, graças a Deus, eu tô bem. Mas a lua na casa de Saturno e a senhora fora de casa tá dizendo que o dinheiro tá muito curto, né? Não é. Fala logo, ó, eu tô ocupada, eu tô aqui com a criança aqui chorando e não tô com muito tempo, não. Mas de onde você ainda tá dando a consulta por telefone, que a senhora não pediu? Eu não, eu não consultei nada. Eu não consultei nada. Eu não tô, eu não tô sabendo de consulta de nada. Eu não consultei nada. E a senhora solicitou a consulta e era pago. Eu tô fazendo isso aqui na base da amizade, né? Não, mas eu não, eu não, eu não solicitei nada. Oh, oh. Eu não solicitei nada. Se botaram aí, pra quem quiser, mas eu não solicitei nada. Eu não, graças a Deus, a minha vida particular, eu resolvo. Não tenho problema pra ligar pra ninguém, não. Pois eu sinto diário, irmão, que aqui a senhora tá com muito azar com esse nome Celina e vai ter que mudar pra Rupiata. Filho de uma parra... Uma p... Rupiata? Nigéria, olha. Ah, eu não acho que o pecado já tá vando quando não convida. O Ninho na hora, ele tava com o Ninho. Homem, 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 homem. Oi. Ei, tu tá rupiado em Celina mesmo, hein? É, o cabelo da p... da sua mãe. E o garguelo do do... E a p... de seu pai. E a p... que pariu. E o corno que lhe amassou. Ah, o que é? Ah, mas tá parecendo um cabaré, viu? Cabaré tá no c... da p... da sua mãe. Aquela p... lascada. Aposto que eu fui os irmãs e tudo c... corno safado. Tu tá rupiado, hein? É, cara. É, cara. Que gostosa, Basti. Mamãe, a f... das senhores são iguais. Vixe, eu tenho uma pegada de arme. Por aqui... É um K. É um B. É um Osso. Caboce. Que a garganta. Vai, vai, vai. Vai embora. Vai, 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 vai. Aí dentro. Eita, me chega. Começando, começando. moída é fulera que eu vou ligar pegadinhas lotadas até os novelo a medida é toda a pergunta que está no ar será será que vai pegar em será em o céu a 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 e o a a a a a a a Mas se não for, segue. Se não for, eu quero com um boi, bangalo, limuda. Ora, mas que é só em várias pegadinhas, participação de ouvinte. Tem gente que come mais do que burra de pague, né? Exatamente. Foi filmado no Ceará um novo filme, Romeu e Julieta, que conta a história da filha de um taxista que se apaixona pelo filho de um motorista de Uber. O pau canta até umas horas e o taxista não para. Exatamente, doutor. A cada dia que passa, eu entendo mais aquele padre do balão, né? Exatamente. Vou mudar agora, gente. Parada! Ai, pelada, gente. De verdade. Bora, gente. Digo com força, daquele jeito. Exatamente. Na emenda. Mais uma pegadinha do canal André Mano, pegadinhas Brasil. Alô? Ô, pra dona Paulina, tudo bom? Tudo bom. Dona Paulina, a gente aqui do cartório, os irmãos, e a gente tá aqui com imigrante, não estrangeiro de fora, e ele só pode ficar no nosso país e se casar. A gente soube que a senhora fazia esses casamentos arranjados assim por dinheiro, entendeu? Não, eu não tenho ninguém pra casar, não. Mas não disseram que a senhora cobra um valor pra fazer de conta que casa? Não, meu senhor, mas que não tem casamento. Mas diga um valor que seja bom, dona Paulina, porque se for muito alto, ele diz que bota uma meia sola e se casa com a jumenta. Respeita, rapaz, me respeita. Ô, ele tá dizendo que paga pelo casamento, mas a senhora tem que carregar ele nas costas. Vai se a p*** que pariu, cara, vê se você tem moral, tá? Cidadão, deixa de se intrometer no casamento da sua mãe. Você vai a p*** que... Você vai a p*** que pariu, cara, vai arrumar trote com outra pessoa, cara, que não tem otário, não. Deixa de ser ciumento, gilado, divide esse homem com sua mãe. Ah, se... Ah, se f*** pra lá, se filha da p***. Ele é árabe, ele pode ter duas mulheres, sua e tua mãe. Ah, se f***, vá tomar no seu ar, filha da p***, se mate, seu safado. Ele é ícone, mãe, ele é árabe. Árabe, pode ter duas mulheres. Tchau, 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 tchau. Ô gatinho, quero ver o pipoco. E é o trumo. Ela é mais que essa. Alô. Alô, Belavina? É Belavina, é? É. Belavina, eu tô ligando pra saber qual o melhor dia pra senhora vir aqui pra palestra. Que palestra? A senhora quer que reserve o ginásio pra poder dar essa palestra? Palestra de quê? Palestra sobre computação, tecnologia, HD, no pendrive, essas coisas, né? Não, eu não sei disso não. Eu nunca marquei com ninguém sobre isso, nem. Eu... Me diga uma coisa, dona Belavina, na sua palestra, a senhora vai ensinar alguma coisa de como ser rata? Como é que eu vou dar palestra de computação se eu nunca fiz? Mas a senhora me inventou o fogão Wi-Fi pro pessoal cozinhar à distância, sem fogo. Eu tô fora disso aí, meu amigo. Pois tá dizendo aqui no cartaz da palestra que a senhora vai dar um curso de como descobrir a senha do Wi-Fi do vizinho. Quem que... Quem que... Que mandou fazer isso? A senhora mesmo, que eu tô em contato com a Universidade de Rá, vou dizer que você deixa a palestra. Não, meu amigo. Dá... Dê licença que eu nunca, 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 que eu... Que eu... Eu liguei pra ninguém, dando... Dizendo que vou dar palestra pra ninguém. Nunca. É, ninguém prova isso que eu fiz isso, que eu nunca fiz. Por que que você fica do curso assim, mas pela senhora, no final, tem que ser nomes, mamilos de filhos? Vai, dá, vai, vai, você, vai, tudo, sem vergonha pra p***a, que pariu, filho de r***a. Ó, meu filho, eu sei que é um p***a do p***a do p***a da sua mãe, diga. Eu não aguento a mim, não é disso não, viu, mulher? Amor, a hora do moção O fenômeno está no hora Vigadinha do moção Liga agora, corredinho do padre, vamos? Vigalá. Enquanto o padre beija a vida, mãe beija o filho, neguinho da beija-feira. Será que eu vou dar um lugar? Home, 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 home. Alô? Alô, dona Ortencia? Diga. Dona Ortencia, a gente aqui da sua cartaria de saúde e está perguntar a senhora pelo seguinte, a gente recebeu uma denúncia de que a senhora está alugando o seu próprio corpo para tomar ingestão no lugar das pessoas. E isso é um crime adiundo. Só pode ser um trote, né? Não, isso é verdade. Você não tem o que fazer, não? Eu acho que você poderia procurar o que fazer, porque nem ingestão eu tomo. E o pior da Ortencia está dizendo que a senhora está cobrando por esse serviço. Como é? A senhora toma ingestão pelos outros e cobra para fazer isso. Meu querido, eu gosto de ingestão. Pois a denúncia é de que as pessoas que tinham medo de ingestão por causa da... Pô, pagava você e você tomava ingestão por elas, principalmente na parte das nádegas. Meu amigo, vá procurar o que fazer. Cumpra a sua mente, porque eu não posso, eu não posso admitir um negócio, um calônia dessa, porque olha, caralho, alugar o meu corpo para me dar uma injeção. Isso é muito sério. Eu vou, as pessoas ligam para a residência de uma pessoa e fazem uma acusação dessa. Pois é que você não cobra nada, Ortencia. Me presta só a sua bunda murcha para tomar uma injeção de graça no meu lugar. Vá tomar no centro da tarraquita. É aí mesmo. Alô, seu arrombado, o que é que tu quer, seu viado? Me traga com gentileza. Tira já o c******, sabe o que ele está falando? Quem é que está falando? Não importa, não importa. Que horas eu vou aí aplicar a injeção no resto de Ortencia? Aplique no seu c****** mesmo. Pode ficar à vontade, viu? Mais negateira. Vou denunciar você, viu? Tu está no injeção nessa questão, né? Ixi, não se enxerga, seu animal. Ah, tu não me conhece, não, viu? Nem te conhece e nem faço em vez de conhecer. Se você também me conhecesse, meu amor. Tial, viu? Tial, não. E aí, injeção? Ah, aplique o seu c******. Viu? Você se cale. Você se cale. Seu merda, você não tem nada para fazer, não, seu filho da c******? Eu vou denunciar para engrossar as tuas canelas, viu? Ah, esse café errar, seu merda. O senhor está todo certo, eu vou pelo senhor. Já sei se lascina. Home, 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 home. E aí? Alô, seu Nelson? É. Seu Nelson, eu sou decifrador, tradutor e pegadinho em boas mortas e por sorte eu achei aqui um rapaz que está precisando falar urgente com o senhor. Quem é o cabra? Eu não sei. Pera aí, só um pouquinho. Ei, como é seu nome, né? Ei, não, mas... Ah, é mudo. É mudo? É, ele disse assim para o que eu entendi, não é, na experiência? Você não sabe como é que vai fazer o senhor vai falar com o rapaz? Pode bater na unidade. Mano, pera aí. Vai com ele, é seu Nelson. É seu parente. Vai com ele. Eu botei, eu botei. Quem é que está falando? É o pê, pê, pê. É quem? É o pê, pê, pê. Não, eu vou parar. Eu vou descer o telefone. Eu não conheço, eu não estou entendendo nada, não. Ei, senhor Nelson, ele está dizendo aqui que o senhor não é parente dele, não. Que o senhor foi mulher dele por muito tempo, vai. Vai, dá aqui o c*** para outra, rapaz. Não, é, não. Fale para ele aqui, olha, chega, irmão. Filho do Aego, sem vergonha. Cachorro, sem vergonha. Fala da p***. Vai mandar lá. O rapaz aqui é mudo. Não tem nada com o mudo, com o peste mudo. Você não é mudo, não, seu sem vergonha. Você é bom? É, mas se mudo é teu velho. Eu peguei, eu peguei. Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha. Vai, p***, que pariu. Eu peguei. O Brasil é só moção. É roxas correntes. É roxas correntes. É roxas correntes. Olha o que é agora, até o refeço, eu vou ficar dizendo assim, tu não sabe com quem está falando. Tu diz isso, mas tu não sabe com quem está falando. É do que é o diabo. Ah, tu, tu, tu não faz, tu não sabe com quem está falando. Oh, sim. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alô? Alô, Raquel? É. Raquel, cê sabe quem está falando aqui? Eu não. Mas cê sabe das coisas que eu sou capaz, né? Que coisas? Cê sabe de quem é o seu filho? Não. Raquel, Raquel, cê sabe como é meus negócios, né? Que negócio? Tá tirando onda? Que negócio é esse? Mas que você veio tirar onda comigo? É, eu ia tirando onda com você quando? Ai, tá vendo como cê não sabe quem tá falando? Ah, eu tô falando, eu tô falando, deve ser com dois, né? Se eu souber que eu sou, cê não dizia isso. Ah, tchau, tchau. Ah, tchau, porque cê não sabe quem tá falando. Então por que cê não deu o seu nome, meu querido? Ai, porque cê foi inventar uma história comigo. Mas que história foi inventar com quem, menino? Uma história comigo e com minha família que cê inventou. Eu não sei nem quem é você, imagina sua família. Ah, mas cê não sabe quem eu sou, Raquel, mas eu sei que você é refresco. Ah, cê tá com safadeira, rapaz? Vai ter a vergonha, se oriente. Refresco? Tá com safadeira, não quer se identificar? Não ligue mais não, viu? Refresco? 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 Só que não sabe do que eu sou capaz. Fica, meu filho? Fica só nisso, não diz, não? Ah, é? Eu mesmo não vou ligar mais de novo. Liga, 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 liga. Pô, pô. Pai demais, ó. On, 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 on. Alô? Ô, no dos outros é refresco, né? Pra gente ser safado, rapaz, gente tá fazendo má palavra, rapaz, que tem as vergonha, rapaz. Se ficar ligando aqui, vou da parte de você pegar o seu número aqui da parte de você, viu, seu palhaço? Vem matar minha sede, refresco. Vai te lascar. Tu bota açúcar no refresco? Rapaz, outra vez, bota no seu c... Seu p... Tá sua mãe, seu safado. Cê vai tomar no c... Comigo, vê o senhor rap... É isso, rapaz. É isso, rapaz. Deixa que falar na parte da gente, rapaz. É, disse sim, hein? Não, deixa que falar. Eu tô ligado no programa do Música Céu. Fica, liga, 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 liga. Vou ligar agora pra Sebastiana. Venha lá. Vou dizer que ela é recatada e do lar, né? Eita. Que ela é recatada, né? A irmã, ela é conhecida como charreira. Deixa que ela é namorada ainda. Ela tá por perto do muro, embaixo assim, no escuro, tá charrando na moral. Será, hein? Onde estão... Alô? Alô, é Sebastiana? É, quem é que tá falando? Sebastiana, a gente é aqui do Sindicato das Mulheres Femininas. E a gente tá ligando porque eu soube que a senhora é recatada e do lar, não é verdade? Não, eu não tô sabendo disso, não. E que a senhora disse que era recatada e do lar? Após, ó, desculpa eu te perguntar, que eu não tô sabendo nem o que é isso. Que eu não tô entendendo nem o que é isso. Que eu não sei o que é isso. E eu falei nada. Mas é isso no que você tá falando. Ah, meu Jesus, meu filho, desculpa eu lhe dizer. Eu sou da minha casa, nem da minha calçada. Eu só saio pra varrer de manhã. Isso aí é a gente que quer botar a gente pra trás, sabia? É, botando pra trás, né? Vocês sabem quem foi que disse isso, não? Ó, dona Sebastiana, com uma senhora é recatada. A gente fica com medo até de dizer assim aí e puxar a briga, entendeu? Não, ó, eu não sou mulher de confusão. Deus me defenda de ninguém. Eu quero saber com quem eu vivo, tá entendendo? Pois, inclusive, a pessoa que disse que a senhora era recatada e do lar, disse que o senhor também tinha até um apelidozinho. Não, minha Nossa Senhora. A pessoa que disse assim que o senhor tinha um apelido, disse que isso era conhecida como sarreira. Como? Como, é, sarreira. Ah, é, tá entendendo? Um apelido, só pra minha memória. Ah, filha, filha, filha. Ela não gostou muito não. Lega, 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 lega. Se eu não toque minha memória pra dizer isso Se eu for mais uma maconha vestida, eu falei Vai ser uma charreira Vai tomar no c**** e pronto rapaz Vai tomar no sur A hora do moção Pegadinha A moção Pegadinha Eu vou lhe ter agora pra duca Ela é conhecida como a velha dos peidos Vou ficar enrolando Se não tem alguém que fala um negócio sobre elas Não sei o que, é muito sério Coisa de sofá Ele é aliado Alô Alô, Dona Duca Diga É Dona Duca que tá falando, é? É quem que tá falando? É Miguel que tá falando Qual Miguel? É o seguinte, é que aconteceu uma coisa assim aqui É meio desagradável pra dizer Diga É o seguinte, Dona Duca É que a pessoa chegou ontem aqui falando Assim, acusando a senhora de fazer coisa escondida Tá entendendo? E o que é que eu tô fazendo escondida? Que eu nem lhe conheço, meu amigo Mas assim, o problema não é esse O problema maior que é isso Diga, meu amigo, diga que eu tô lhe escutando Eu não sei nem de que De que você que tá falando, diga? Não, mas eu já sou, Dona Duca É porque Eu fico assim que O medo que eu tenho é Alguém da família da senhora Souber de uma coisa dessa E é atrás dessa pessoa aí Tá entendendo? Sim, diga Aí eu peço a senhora Pelo amor de Deus, Dona Duca Assim, eu sou vítima Não tem nada a ver com esses negócios Aí me tiro de sair Me deixo fora Porque assim, tá entendendo? Eu fico até meu sim pra dizer Aí a senhora assim Converse direto com a pessoa lá Que foi lá em casa Meu amigo, você Eu acho que você tá ficando é louco Por quê? Nem eu conheço você Eu acho que você tá ficando é doido Doido? Fique pra outra casa Porque aqui Ah, eu sei que é a senhora Eu não tô doido não, Dona Duca Ele falou bem agora Ele quando o rei pediu o trator Aí botou aqui O trator é para Dona Duca A véia dos peidos A senhora é véia dos peidos E você É zé p**** Tenha vergonha Vagabundo cê é vergonha Véia dos peidos Vá pro c**** Doido véio cê é vergonha Ó, e o meu telefonezinho Eu comprei um identificador de chamada É zé p**** É verdade Já tô providenciando Fez os garçãs da Riva Vão a casa com a boca E você, seu fechupão de c**** Tenha vergonha Vagabundo Vai dar esse c**** A senhora em garrafa é suspeito Está que eu vou Eu vou Eu vou identificar você Porque tá aqui o seu numerozinho Da onde você tá ligando A senhora aperta o povo pra cheirar, é? Ó, deixe cê sem vergonha Vagabundo Deixou ele aí O c**** Fé dos peidos Cê-vergonha 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 Cargo Mas dá o c**** P**** Fé peido Cê-vergonha Jó pra mim, diz Jó pra mim, diz Homem, homem, homem Menge Alô? Alô? Olha, isso é uma falta de respeito que vocês estão fazendo Eu ligando em pescado Olha que respeito que você está fazendo, seu cachorro Não, peraí, eu estou ajudando ela Ela está me dozendo Eu estou ligando só para saber como é que vai ficar E ela fica fugindo de mim E o que ela está levando a você? Porque ela não assume o que ela faz E o que foi que ela fez? Tem a vergonha, cachorro Ela solta um peito e derrubou uma casa Vai dar esse f*** de esguiado Olha, peraí, ela ligou para cá E qual é o número que está aí na sua bina? Olha, está aqui, letra Zé dos peigos, está aqui Bicho, cê é vergonha, rai dos c***, bicho doido É, tu que cheira as búfas dela, hein? Rai para o inferno, rai procurar um c***, bicho doido Ei, riu Ei, pensamos ignorantes, bicho doido Eu não sei se eu ligo de novo Duca, velho do espelho é uma poupa Cê é... Deixa eu ver Alô Oi Opa, rapaz, tudo bom? Rapaz, eu estou cozinhando de jeito nenhum Sou eu, não está falando aí com a velho do espelho Sim, rapaz O que é? O que é o que? Pergunta é eu Mas não é dona Duca, velho do espelho Vai tomar no c***, rapaz Vai, 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 um beijão Beijão o que? Seu nome? O meu nome é Miguel Que Miguel, Miguel do c*** Eu não sei mais dona Duca Ah, você quer com essa bosta, rapaz Vai, toma ela aí Vai, filho de uma égua, rapaz Toma ela aí Vai, vai, diz que é É Miguel Miga, seu c***, rapaz Rapaz, eu sei que está me atrapalhando mesmo, né? É o que, viado velho, safado? O rachão é uma bufa dela Cala a boca, viado velho Ela já soltou alguma bufa de feijão Vai tomar no c*** É, quando ela solta uma bufa do feijão Vai, né? Mais uma pegadinha do canal André E uma pegadinha do Brasil É o seguinte, eu vou lhe ter agora para a Creuza Liga lá Liga lá E, e, e Ela conhecida como Garrincha Garrincha? Eu vou dizer que é da PUS Que é a Pesquisa Universal de Saúde PUS Eu vou falar sobre alguns erros, né? Olha, o erro, né? Aí, mamãe, olha Não quero ver isso, né? Não dá vontade de derrubar Olha aqui, mãe, Creuza Garrincha Alô? Alô, Creuza? Tira Dona Creuza Nós somos aqui da PUS Que é a Pesquisa Universal de Saúde E a gente gostaria de saber A gente está ligando para as pessoas Em relação à saúde do indivíduo, da criatura É como está a saúde aí da senhora, da sua família Ah, que está ótima, graças a Deus Mas, dona Creuza O que é que a senhora acha de uma denúncia que nós recebemos De alguns profissionais médicos Que ganham um horror de dinheiro E não pisam nem no hospital para atender o povo Aí fica difícil, né? Tem que tirar e jogar fora e botar outro, né? Olha, outra coisa mais grave ainda Outro médico pegou um paciente Ele ia fazer uma cirurgia com catarata no olho Aí o médico foi, amputou o membro dele E fez uma mudança de sexo Aí o rapaz tenta ficar como mulher mesmo Oh, meu Deus Não, pelo amor de Deus Na sua opinião, Creuza Esse médico, ele pode continuar exercendo a proção? É que nem eu já disse Não pode deixar Não pode deixar Mas como assim, explica-me lá Tomar providência para não acontecer Para não acontecer mais isso Uma senhora de 72 anos Ela deu entrada no hospital Para poder fazer um exame de vista O médico despreparado Levou ela para fazer um parte cesariana O médico operou ela pensando que ela estava buxuda aí Ah, meu Deus do céu Ela não tem nem loja Como é que uma mulher de uma idade dessa pode ter hipofoncesário? Não pode ter lógica Nossa, até que me fez medo disso, doutor Acho que essa mulher não tem nada para ter filho não Aí já tem feito a cirurgia aí Dê licença, chegou a gente ali, viu? Não, peraí, não, deixa eu fazer mais perguntas, senhora Sim Ei, Creuza, não leva a mão não É porque disseram que tu é a garrincha Ah, tu é tu mesmo, é brincadeira Se for para falar direitinho, eu vou atender Agora, se for para vir com conversa, eu não vou atender não, viu? Eu baixo na cara Não, eu baixo na... Me diga quem é você? Quem é você? Não, primeiro me diga o que é que está acontecendo aí, o que foi? Quem é... Quem é você? Eu sou eu, Jorge Que negócio de Jorge, que negócio de Jorge é esse? Oi Quem é esse Jorge? Quem é esse Jorge? Não, até calma, deixa eu falar, ó, escuta Não, deixa eu falar, não, eu vou... Eu tenho direito de falar, quem é esse Jorge? Aí, só a gente que não sabe, tu não ligou pra mim? Eu liguei pra tu, eu liguei pra tu, aonde, rapaz? Aonde foi que eu liguei pra tu, rapaz? Oi, Creuza, você sabe quem eu sou, me sente bem Mas, rapaz, diz quem é tu, rapaz? Tu tá pensando que tu não tá sendo rasqueado aqui, não? Tu tá pensando que tu não tá, não? Eu tenho aqui, viu? Eu tenho aqui, que eu achando meu telefone, viu? Eu sou eu, Jorge Viu? Que Jorge, rapaz? Quem é Jorge, rapaz? Quem é esse Jorge que eu não conheço, esse Jorge? Eu sou jogador Que negócio de jogador, rapaz? Eu tenho nada a ver com jogador Tu tem a ver com jogador, sim Tu não é garrincha, não é que tem as pernas tortas? Eu sou filho de rapaz, eu sou filho de rapaz Sei o ponto sem vergonha Garrincha Eu vim de uma mãe, viu? Que eu tô aqui esperando aqui na minha casa, viu? Eu tô, porque a senhora tá nervosa, hein? Eu tô nervosa, sim Eu tô nervosa, sim Mas você dizia que ela tá bem, né? Uma pessoa de responsabilidade como eu Que eu tô ligando pra você E vocês ficam me escurambando Mas quem é? Mas com quem eu tô falando agora, nesse momento? Que negócio? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tenho que estar atendendo o telefone assim, não, meu filho Eu tenho o que fazer, eu sou ocupada Eu não sou mulher vagabunda, não Eu não faço esse tipo de coisa, não, meu filho Tu sabe quem eu sou, tu me conhece Não, eu não sei quem é, eu não sei nem quem é você Pra começar, eu não sei nem quem é você Que a senhora tá com raiva de mim, hein? Não, eu não tô com raiva Agora eu quero que você Vinha aqui, vem aqui Eu vou Vinha na minha casa aqui Vinha aqui na minha casa Pra eu saber quem é você Precisa, olha aí Precisa, precisa Vinha pra eu saber quem é você Que eu conheci Não, o senhor me conhece Não, conheço não, meu filho Conheço não Pois, olha, a senhora A senhora calma aí Que eu quero que a senhora escuta Um negócio que eu tenho a dizer Que é muito sério Não, eu não posso Eu não tenho condição nem de escutar Eu vou baixar o telefone agora, viu? Não, eu não preciso baixar não, Cleus É porque eu tô ligando pra senhora Humildemente Apenas pra perguntar As pernas da senhora É iguais de garrincha, hein? É da sua mãe, seu filho de rap*** Se eu filho de rap*** Se eu filho de rap*** Sei o quanto você é iguais Garrincha Oi Ô, Cleus Por que tu fica botando o povo Pra me esculhambar, hein, garrincha? Que menino Vai caçar o que fazer Desocupar de ser futuro Feste de calça Feste de banana Vai caçar um jumento na esquina Pra tu dar tua roda Se ficar coçando Ei, tu parece Foi criado em cima do jumento, né, garrincha? Se tu quiser saber quem eu sou Eu sei que pra fora Eu não te espero Se tu for homem Agora vê Se tu for homem Eu sou mulher Tá entendendo? Agora eu ouro O que eu tô te dizendo Vai caçar o que fazer Entra pra tu banheiro Se tranquila sozinho Tá entendendo? Tu joga no meu time, garrincha Mulher sem velho Mas tu é uma mulher É isso, garrincha Ó, troca tuas calças Tu usa calças Olha o biquinho, não sei O tu mulher se tu tiver Tá entendendo? Ou senão procura Uma quenga Na vizinha pequena Que agora eu vou ter um bocado Pra tu encorçar Tá entendendo? Ei, mas tuas quenga É escrito que é de garrincha, né? Tá, tem que fazer Sem supor Eu posso ir Mas tu jogando bola, garrincha Desocupado Eu não quero te dizer Que você não Eu posso usar Vai com as pernas de alicate Você quer usar? Você quer usar? Não tem Vai usar no sinidor, viu? Que é o que você vai levar Daqui a pouquinho Tá vendo?